Nunca sabe quando vai acabar né, dá umas paradas e tal e vem, mas enfim, hino do Bahrein executado momentos antes da largada da segunda prova do ano com Sebastian Vettel na pole position para este grande prende com Kimi Raikkonen na segunda colocação. Você acha que a Ferrari pode se usar de estratégia? A Ferrari sempre foi muito equipe estrategista, com os dois na frente, você acha que foi montado algum esquema para a proteção do Vettel por exemplo, para que o Kimi seja um pouco escudeiro ali ou está liberado na sua opinião Castilho para que os dois largue em condições de igualdade? Não, eu acho que na verdade, eu acho que o Vettel é muito melhor do que o Kimi, então eu acho que a Ferrari deve ter provavelmente deixado naturalmente a situação se definir. É claro que tem aquela preocupação, dois pilotos da equipe que não podem se tocar, como aconteceu aquela vez para a Mercedes da Espanha, dois anos atrás, aquela coisa toda. Mas eu acho que naturalmente o Vettel deve sair melhor. E no caso o compromisso do Hakkinen, do Kimi, é não atrapalhar o Vettel na largada, se possível se colocar entre ele e o Bottas e deixar a coisa rolar. Eu não vejo o Kimi hoje em dia em condição de disputar alguma coisa com o Vettel, mas de repente um problema técnico, não sei o que mais, joga-se a responsabilidade então em cima do finlandês. Vamos aguardar a largada daqui a pouquinho, faltando aí um pouco mais de dez minutinhos, exatos doze minutos para a volta de apresentação e depois a largada para o grande prêmio do Bahrein. Vamos daqui a pouquinho com a Juliane Serazzoli, que vai trazer detalhes e curiosidades dessa questão estratégica para a Fórmula 1. Mas, Alessandra, na sua opinião aí desse pelotão da frente, o que você acha que pode acontecer? Quem é que pode se dar bem aí nessa largada? Ah, eu acho que o Vettel vai sumir lá na frente. Eu acho que não tem muita dúvida, porque a impressão que eu tenho é que o Kimi, embora o Kimi esteja andando muito bem com esse carro da Ferrari nesse ano, é um carro bem melhor do que o do ano passado, ele vestiu melhor. Esse carro tem tido bons resultados, foi muito bem nos treinos livres, mas eu acho que ele não vai oferecer muita resistência ao Vettel na largada, não. Acho que o Vettel vai largar lá na frente. Eu ficaria aí bem de olho no que pode acontecer com o Pierre Gasly, porque é um piloto jovem e está largando ali no meio das feras. Então, eu acho que ali pode ser algo para a gente ficar... Não estou secando, mas é um piloto que tem menos experiência. Mas eu fico bem curiosa para ver como vai ser a largada do Lewis Hamilton. Eu acho que ele vai ser cauteloso, inclusive porque ele está com uma estratégia de pneus diferente dos pilotos lá à frente. É o que ele tem para fazer. Ele não estava mostrando muita animação em relação a essa corrida, porque às vezes quando o piloto larga lá atrás, ele fala, ah, eu vou me divertir. O Hamilton não estava muito nessa sintonia. Eu acho que ele vai mais tentar subir posições mais na estratégia do que se arriscar muito. Mas eu vou ficar bem de olho nesse quinto lugar do Pierre Gasly pela falta de experiência dele. Diga, Castilho. Ah, é isso. Eu estava lembrando disso, porque na verdade o Gasly, embora tenha participado de algumas provas do ano passado, ele é praticamente ainda um piloto estreante. Há muito tempo que eu não lembro de ter um piloto estreante largando na quinta posição, entendeu? Ele está ali, vai largar o lado do Magnussen, que também é um piloto meio complicado. Então, isso pode atrapalhar. Agora, se ele se segurar bem na largada, vai continuar, na minha opinião, preocupando muito não a equipe e os outros pilotos, mas a McLaren. Então, significa que o motor Honda, depois de todo esse trabalho, começou a render. Não tem a menor dúvida sobre isso. Se o motor não rende, ele não chegaria nunca a ficar com o sexto tempo. Na verdade, ganhou mais uma na punição do Hamilton. Então, é uma coisa muito interessante para esse campeonato, de repente, descobrir que a Honda, vamos dizer, sofrendo aquela pressão toda de desmoralização, ferida em seus brios, de repente, desenvolve um propulsor maior, né? O Alonso não vai ficar nada feliz com isso, não. Não, mas ainda falando sobre a largada e sobre os pilotos que vão à frente, eu acho que eu não me surpreenderia de ver o Daniel Ricciardo ganhar essa posição do Valtteri Bottas, não pela diferença de carro, porque eu acho que em termos de potência, muito mais para a Mercedes do que para a Renault nessa pista. Mas eu acho que o Daniel Ricciardo, ele está mais estimulado, enquanto o Valtteri Bottas está muito pressionado. Inclusive pelo que aconteceu com o Hamilton, de ter que torocar o câmbio, de levar posições de punição no grid. O Bottas está ali meio como que tendo a obrigação de pelo menos atrapalhar um pouco os carros da Ferrari. Numa dessas, eu acho que o Daniel Ricciardo, que está com o companheiro de equipe largando bem lá atrás, se estimula para fazer, tentar pelo menos alguma coisa para cima do Valtteri Bottas. Tudo isso a conferir, né, Odinei? A conferir, porque meio dia e dois minutos, oito minutinhos para a volta de apresentação, a gente já vai observando os pilotos como Lewis Hamilton entrando no seu carro. Daqui a pouquinho todos eles já estarão no cockpit, colocando o cinto, enfim, checando os últimos detalhes para a volta de apresentação e a largada para o grande prêmio do Bahrein. E você, acha que vai dar o quê? Fábio França, como é que está a nossa galera e o que você está esperando aí da corrida, Fábio? Vamos lá, primeiro com os ouvintes, né, Odinei? Quem está por aqui? O André Siqueira, de Guarulhos, ligado na transmissão da Fórmula 1, na Band News FM, manda um bom dia para toda a equipe. Diz que o Daniel Ricciardo vai fazer uma excelente temporada, gosta muito do Ricciardo, mas para ele hoje vai dar Hamilton. Quem mais está por aqui? O Gil do Melquiades, o Gil do Melquiades, na verdade, não gosta do Felipe Massa não, viu, Odinei? Está reclamando do Felipe Massa, rapaz. É, rapaz, que coisa, hein? Mas obrigado pela mensagem, mandou aqui no 11 999 592 100. O Antônio João de São Bernardo, Vettel largando na frente, não perde a corrida, só se a Ferrari prejudicá-lo no pit stop. Vamos esperar então para ver se isso acontece, hein? Quem mais está por aqui? Ricardo Carvalho, de Salvador, na Bahia. Todo mundo ligado, curtindo a transmissão e eu quero ganhar sozinho, Odinei, vai dar Raikkonen hoje. Eita, vai de Kimi Raikkonen, portanto o Fábio França, daqui a pouco o Alessandro e o Castilho também vão arriscar seus palpites. Se você ouvinte pode mandar para cá, você acha que quem ganha a corrida hoje com o Fábio está louco por uma conversa especial aí com os nossos ouvintes hoje. Juliane Serazoli, em termos de estratégia, o que é que foi programado? O que os computadores contaram aí para a rapaziada, para a estratégia de hoje nessa corrida, tudo bem, Ju? A estratégia provavelmente vai ser de duas paradas aqui. Tenha dúvida qual que seria o melhor pneu para as equipes utilizarem, né? A Pirelli divulga sempre qual seria a melhor estratégia e eles, acredito que seja, dois extintos de super macio e um extintos de macio. Serão dois extintos de quinze voltas. Então, se a gente ver os pilotos parando por volta da volta quinze, a gente vai saber que eles vão fazer duas paradas. Mas o Toto Wolff ontem estava falando que a equipe vai para a corrida com a mente aberta. Vamos ver se vai dar para fazer uma parada ou se precisa fazer duas. Lembrando que o Hamilton em sétimo, ele larga com um pneu macio. Então, ele vai fazer uma estratégia diferente. Talvez ele seja um pouco mais lento no começo da corrida, mas a ideia é ficar mais tempo na pista e se aproveitar, talvez, de um safety car no meio da corrida para dar o pulo do gato. Na verdade, ele vai tentar fazer a estratégia que o Vettel fez contra ele na Austrália. Já gostei da estratégia. Eles não sabem o que pode ser feito. Eles já estão em dúvida com relação à estratégia. Isso já me deixa feliz. Ou uma parada ou duas paradas vai depender do consumo de pneus, vai depender do começo da prova, o que é que pode trazer de informação. E isso já é realmente um passo importantíssimo para a corrida ser mais emocionante. Beijão para a Patrícia Pessoa. Diz que Hamilton vai ganhar hoje e ela está com a sandália do samba já prontinha, prontinha, para poder agitar esse domingo à tarde lá em Santos. Um beijão, Patrícia. Muito obrigado pela sua audiência aqui da Band News FM. Sebastião Vettel e Kimi Raikkonen. Uma ou duas paradas. A situação pode ser mais interessante do que a gente imaginava. Hein, Alessandra? Hein, Castilho? Ah, com certeza, né, Odinei? Essa questão da estratégia, ela acaba ficando parecida com um jogo de xadrez, né? Os pilotos que param primeiro acabam sinalizando um pouco como é que está o rendimento daquele pneu que é obrigatório, porque a gente sabe que os pilotos não trocam de pneu por querer, né? Eles trocam porque é obrigatório pelo regulamento usar pelo menos dois tipos de compostos ao longo da corrida. Só que essa... qual vai usar? O momento que vai usar pode ser determinante. A gente viu como isso aconteceu na Austrália, como o Sebastião Vettel acabou se beneficiando do momento e um pouquinho da soberba da Mercedes também naquela prova. Então, a estratégia pode ser determinante, mas eu vou torcer bastante para ter outra passagem na pista também. Não tenha dúvida disso. Odinei. Diga, Juliane. Para um detalhe do grid, eu acompanhei a chegada da equipe Toro Rosso ali naquele quinto lugar. Vocês estavam falando do resultado do Pierre Gasly na classificação. Estava todo mundo com um sorriso de orelha a orelha. E a assessora de imprensa, a FAB, fez questão de tirar foto na frente do quinto lugar. Eu conversei com ela, ela falou, não, foi a primeira coisa que eu pensei. Vou chegar no grid, tirar essa foto no quinto lugar, porque eu não sei quando isso vai acontecer de novo. Eu tentei falar com o Pierre. O Pierre sempre... ele é muito, muito espático, mas ele falou, olha, hoje eu não vou falar. É uma corrida muito importante para ele. Talvez a corrida mais importante da vida dele. Ele que disse que ontem, na classificação, fez a melhor volta da vida. Pois é, era a chance de falar também, né? Porque depois vai que não tem outra oportunidade dessa. Além do grid, a foto, a falar também seria importante, Castilho. Eu, se fosse piloto, contrataria imediatamente essa assessora de imprensa dele, porque realmente ela está fazendo a coisa certa. Senso de oportunidade total. Segunda prova do campeonato, ele larga no quinto lugar do grid, é uma foto para você usar o ano todo, entendeu? Sabe quem está crescendo o olho para cima do Pierre Gasly? Daniel Ricardo. Porque a gente vê que a Toro Rosso, né? A Toro Rosso, habitualmente, é a equipe que cria os jovens pilotos para assumir postos na Red Bull. Esse piloto talvez fosse o Carlos Sainz, que está emprestado lá para a Renault. Mas o Pierre Gasly, que foi campeão, na época era GP2 ainda, né? Em 2016, fazendo esse bom trabalho aí na Toro Rosso, de repente já começa a ser uma sombrinha aí para o Daniel Ricardo na Red Bull também. Não tenha dúvida disso. E o Gasly, você acha que pegaria mal, Ju, o Gasly, com a imprensa e tal? Não, só um minutinho na coletiva. Deixa eu dar uma ligadinha para o Alonso aqui e já falo contigo. Na verdade, o Twitter, a conta do Twitter da Toro Rosso, eles sempre dão algumas alfinetadinhas na McLaren. Vale a pena seguir a conta do Twitter da Toro Rosso. Mas falando sobre o Daniel Ricardo, a postura dele é de quem já está fora da Red Bull. Então, não se sabe se ele já foi informado ou alguma coisa do tipo, mas ele está se colocando muito fortemente no mercado. Então, eu acho que é mais o Gasly que está de olho na vaga dele, porque provavelmente vai sobrar uma vaga ali na Red Bull ano que vem. Odinei, fazer um registro rápido também sobre a Force Índia. A Force Índia, que o ano passado evoluiu bastante e apareceu como quarta força entre as equipes, esse ano parece que está patinando ali um pouco, principalmente pela ascensão da Haas e da McLaren. Mas uma coisa que foi muito interessante nessa classificação foi o fato de que o Esteban Ocon ficou à frente do Sérgio Pérez. A gente viu esses dois pilotos duelando, se engalfinhando, quase se pegando, até no paddock mesmo com um clima muito estranho entre eles. E dessa vez a gente viu que o francês vai largar, conseguiu o oitavo tempo na classificação, e o Sérgio Pérez vai largar um pouco mais atrás, ali na décima segunda colocação. Também são pilotos ali de meio de pelotão, mas para a gente ficar de olho. Vamos para a volta de apresentação do Grande Prêmio do Bahrein. E a Chinela Sampa aí, como é que vai, Jo? Muitos comentários ainda ou não desse ralo? Acho que não, né? Esse final de semana, muito comentário, na verdade teve muito comentário sobre essa reunião que eu falei aí, entre a Liberty Media e as equipes, e ao longo teve o poder de veto da féria, um monte de coisa, uma revolução mesmo que a Liberty Media quer fazer. Ainda não é certo o que vai acontecer, eles estão dando as conversas, mas eles deixaram claro para as vezes, é o que a gente quer. Depois, durante a corrida, eu explico melhor todas as mudanças que eles estão tentando fazer aqui. Se der certo, é algo muito positivo para a mão. Não, não tenha dúvida disso. Vamos então para a volta de apresentação, sendo autorizada dentro de instantes. Vai bater aí exatamente meio-dia e dez, e aí está autorizada a saída para a volta de apresentação do Grande Prêmio do Bahrein. E o que é que a gente pode falar dessa pista, Juliane? É uma pista um pouco travada, mas ela também tem retas muito longas. É uma pista que dá para ultrapassar, sim. Geralmente, é uma pista muito mais fácil de ultrapassar do que a corrida. Os carros são muito similares no momento, então se for mais ou menos, vai ser um pouco mais. O que é a temperatura? A temperatura é 33 degrésio, a mesma coisa que o FP2. Eu imagino que pode calhar um outro degrado ou dois de aqui, mas não vai ser uma grande quantidade. Bom, o engenheiro do Hamilton estava perguntando provavelmente sobre como que está o equilíbrio do carro do Walter Bottas, como que está a configuração do carro, e o engenheiro falando para ele que estava mais ou menos igual. Ele perguntou também da temperatura, temperatura 33 graus, igual às mesmas condições dos treinos livres. Os treinos livres que demonstraram o ritmo de corrida é muito parecido entre a Ferrari, a Mercedes e a Red Bull. Só voltando a falar da pista, é uma pista que tem bastante ultrapassagem porque as zonas de frenagem são um pouco mais longas e também tem duas zonas de RS que costumam funcionar muito bem aqui. Algumas outras provas não funcionam muito bem, mas aqui funciona sim. E também é uma pista de alta degradação de pneus que sempre ajuda a embaralhar o povo aí. Então a gente espera, sim, que, por exemplo, o Verstappen venha passando todo mundo lá de trás e o Hamilton também. Pois é, um cenário maravilhoso no Grande Prêmio do Bahrein. Já é noite aí, né, Ju? Muitos refletores acessos e fica esse visual extraordinário. Mas a noite já está chegando ou já chegou, Ju? Acho que já pode dizer que chegou, né? Durante o grid já escurece bastante. Já faltou um pôr do sol porque, como eu disse, eu não vi o sol ainda aqui no Bahrein, não. Muito bem. E aquele solzão, aquele céu azul também, não, nessa época do ano? Então, não, é um céu, sei lá o quê, eu não sei nem dizer, até no meu celular nem aparecia que era, estava com nuvem, aparecia o outro sinalzinho aqui que eu nunca tinha visto na vida. É como se tivesse uma tempestade de areia no céu. É, sei lá, deve ser. Mas é bem estranho, é bem diferente, bem único daqui mesmo. Chegando, portanto, a equipe Ferrari, lá vem Sebastian Vettel para colocar o seu carro, sabe aonde, Alessandra? Na posição de honra. Posição de honra do grid, 51ª polígula. E o Vettel que está comemorando o GP de número 200 dele nessa corrida. Exatamente, é. GP de número 200. O ano passado, quem venceu aí, não foi ele? Foi o Vettel, né? O próprio. É, foi o Vettel que venceu aí no Bahrein. É. E o pessoal da Ferrari, o seu Toto Wolf. Será que o Toto Wolf colocou uma almofada na bancada para dar uns murros hoje ou não vai ser necessário? Né? Ah, eu acho que já faz parte, ele já virou meme, né? O soco dele na bancada já virou meme, a gente sempre usa. É, imagina ele quebrando uns tijouros lá. Deve ter feito aí um taekwondo muito forte, um karatê maravilhoso, o seu Toto Wolf. É verdade. Vamos para a largada, vamos para a largada. Que pena ver esses carrinhos brancos da Williams lá no fundão, hein? Uma escuderia como a Williams, tem que se reerguer. Vamos ver. Tá tudo pronto. Sinal verde do fundo. Já foi acionado. Equipes alinhadas, carros alinhados, perfilados, largada no grande prêmio do Bahrein. Autorizada a largada. Lá vem Sebastião Vettel acelerando. Hamilton de trás já tenta ganhar algumas posições. Vettel toma a dianteira. Lá vem também Valtteri Bottas tentando brigar pela segunda colocação. Colocou por fora, vai e assume a segunda posição. Valtteri Bottas. Vettel é o primeiro colocando. De trás o time da Raja vai colocando o carro para fora da pista. Será que ficou ou não? Será que se enroscou? Vai conseguindo defender. Sebastião Vettel defende a primeira posição. Bottas é o segundo. Kimi Raikkonen caiu para terceiro. Ricardo é o quarto. Gasly é o quinto colocado. Vamos ver um pouco mais atrás. Hamilton largou na nona posição. Se ganha ou não. A primeira volta vai ser concluída dentro de instantes de um total de 57 voltas para o grande prêmio do Bahrein. Lá no fundão, o Williams também tenta ganhar algumas posições. Vem todo mundo babando. Vem forte. Já tem bandeira amarela no primeiro setor. Tem bandeira amarela no primeiro setor. Alguém se enroscou. Jogou muita sujeira na pista. Vamos ver a decisão de prova. Sebastião Vettel vem na frente. Abre bem. Mas a equipe Mercedes conseguiu colocar o Valtteri Bottas entre os dois carros do time da Ferrari. Kimi Raikkonen aparece na terceira posição. Terceira colocação. Daniel Ricciardo é o quarto colocado. Gasly conseguiu se manter em quinto. Magnucci está se defendendo na sexta posição. Vamos ver eles passando para completar a primeira volta. A primeira volta no grande prêmio do Bahrein que você acompanha pela Band News FM as emoções da Fórmula 1. Vem babando Hamilton de trás. Vai tentar daqui a pouco brigar já por posições. Está só estudando para abrir a asa esperando o momento certo. Assim que tiver a liberação da abertura de asa. Alonso passou o Hamilton. E lá vem Hamilton foi passado pelo Fernando Alonso. É verdade. É o nono colocado. Alonso e Hamilton caiu para décimo. O que está acontecendo? E lá vem mais briga atrás. Vem briga atrás. Vem muita gente. Olha só o Hamilton. Vem tentando passar. Também passando. Verstappen vai para cima do Hamilton. E também vai. Problemas com o carro Mercedes de Lewis Hamilton. Verstappen vai para o show. Aquilo que se esperava. Tenta dar o troco de novo. Lewis Hamilton vem para cima. Max Verstappen dá uma desacelerada. E vai perdendo várias posições. Já vai ficando lá para trás. Já está com problemas do carro. E infelizmente Max Verstappen. Pneu traseiro de... Pneu traseiro furou. É isso? Toque provavelmente. Será que foi algum toque? Está sem o pneu traseiro esquerdo. Vem com dificuldades. Vamos ouvindo no rádio. Copy Max. Copy. As duas Red Bull pararam. Daniel Ricardo também para. É meu amigo. Red Bull não segurou a rapaziada. Será que eles tomaram leite de manhã ao invés do Red Bull? A situação não está fácil. Os dois na mesma volta. Lamentável. Impressionante Castilinho. A Red Bull teve um dia de raaz. Aqui no grande prêmio do Bahrein. É uma pena. São dois pilotos que... Safety Car Virtual. É e vai entrando. Bandeira amarela e já tem Safety Car. É isso? Virtual pelo menos? Safety Car Virtual. É Safety Car Virtual já foi acionado. E o Verstappen se arrasta. Será que ele consegue levar o carro até os blocos para troca de pneus? Ao que tudo indica sim. Para ele poder voltar para a pista. Vamos observar o que aconteceu. A gente tem a repetição. Ele foi para cima do Hamilton. Verstappen. Acabou jogando o carro para a esquerda. Aí deve ter tido um toque. E aí acabou acontecendo o toque talvez do carro do Hamilton. Ele voltou acelerando forte ainda. E o carro foi perdendo pressão. Foi roda com roda. Roda com roda. E aí foi a dianteira direita do Hamilton com a traseira esquerda do Verstappen. E um toque de corrida me parece. Uma manobra, uma ultrapassagem. O Verstappen não sei se apertou demais o Hamilton. É impressionante como o Verstappen não está num bom final de semana. Está com a cabeça um pouco atrapalhada o Max Verstappen. E ele é esse cara que vem com o escurpeu do bolso. Vai ser difícil acalmar essa mente aí para a Fórmula 1, hein, Castilinho? Vai ver. Só avisando que o pneu está apurado. Ele só tenta trazer o carro para o boxeiro. O Matos Verstappen já cometeu um erro na corrida da Austrália, né? Lembrando que ele rodou tentando perseguir o Magnussen durante a corrida da Austrália. E errou de novo na classificação. Ele, na verdade, veio com uma história meio estranha de que o motor Renault tinha dado de uma hora para a outra 150 cavalos de potência no meio da curva. E foi por isso que ele bateu. Meio estranha essa história. Mas ele acabou batendo na classificação. Largou em 15º. Vinha brigando pela 10ª colocação com o Lewis Hamilton. E forçou bastante. Eu acho que foi toque de corrida. Mas ele arriscou. E mais um problema para ele. Mas não tem jeito. Voltando para a pista. Tem que arriscar, né? Porque se ele passa, está todo mundo aplaudindo. Deu toque e fica todo mundo dizendo que ele arrisca mais do que deve. É uma situação realmente bem conflitante. Mas que eu acho que ele tem que seguir nesse caminho mesmo. Porque a Fórmula 1 exige assim. Agora com o carro do Ricardo, aconteceu o quê? Problema de motor? Você tem alguma informação ou não? Ainda não apareceu nada. Mas estava saindo uma fumacinha da traseira do carro dele. Não deve ter sido problema de motor. E aí, a gente pode observar também o Sérgio Pérez que deu um corrupito. Porque deu um toque na largada. Foi um toque com o Hartley ali, com o Pérez. E por isso que o Pérez rodou. Pois é. E realmente algum comprometimento no carro deve ter acontecido. Ele também está estudando isso. Ele acha que teve. E a gente fica nessa expectativa para saber como é que vai se comportar o carro do Sérgio Pérez. Que é o décimo sétimo colocado nesse momento. Depois do toque que ele deu também na largada. Vamos acompanhando aqui o placar. Nesse momento, Sebastián Vettel é o primeiro colocado. Valtteri Bottas na segunda posição. Safety Car virtual acionado. Kimi Raikkonen é o terceiro. Gasly é o quarto. Magnucci é o quinto. Ocon o sexto. Huckenberg está em sétimo. Fernando Alonso. Fernandito é o oitavo colocado. Passou o Hamilton na pista. Hamilton está na nona colocação. O Hartley aparece na décima posição. São esses os dez primeiros colocados. No grande prêmio do Bahrein. Estamos aí aguardando a sinalização para o sinal verde outra vez. Enquanto Sebastián Vettel vem puxando o pelotão. Encostando todo mundo. E daqui a pouco a relargada para o grande prêmio do Bahrein. Vai para a bandeira verde. Já vai para a bandeira verde. Vamos aí com a velocidade máxima novamente. Sebastián Vettel. E já tem gente brigando aí pelas posições. Já logo na largada. O time da Haas com o Magnussi. Vai tentando de todas as formas. É Magnussi e Gasly. O Magnussi tentando de todas as formas ganhar a posição do Pierre Gasly. Que é o quarto colocado. E a briga mais forte é de trás. Alonso também vem só aproveitando um pouco mais de trás. Huckenberg aparece na sexta posição. Alonso é o oitavo colocado. E vai tentar ganhar a posição do Estevão Ocon. Que está na sétima colocação. Vettel passa a passo em primeiro. E muita gente ali trocando posições. Neste momento na reta principal. Três carros lado a lado. Olha o Hamilton. Vem de todas as formas. Hamilton. Que sensacional. Que extraordinário. Lewis Hamilton já beriscou três e foi para sexto lugar. Enquanto eles brigavam. Hamilton foi lá e conseguiu meter o carro dele na sexta posição. Esse é o campeão do mundo, Lewis Hamilton. Já valeu o ingresso. Ele conseguiu passar três numa... Tacada só. Numa manobra só. Três pilotos. Numa tacada só. Ok. Tem diferença de carro e tudo mais. Mas palmas para Lewis Hamilton. Esse é o campeão do mundo. Esse é Lewis Hamilton. Que já subiu para a sexta colocação. Que pilotasse esse Hamilton. Quem parou, Ricardo? Quem parou? Verstappen. É, Verstappen. Verstappen. Sem condições. Agora é o dono das duas sete gol. Pois é. Acabou parando. Verstappen também fora do grande prêmio. Não é um grande prêmio para o time da Red Bull. Mas Castilho, que manobra do Hamilton. Uma manobra maravilhosa. Você engolir três adversários de uma vez só. A gente sabe que hoje em dia a Fórmula 1 provoca aquela turbulência toda. Para ultrapassar o unge é muito difícil. Porque não dá para você se aproximar muito de quem está na frente. Para você fazer isso com três pilotos quase que sucessivamente. Tem que ser muito bom o Diney. E ele está a menos de quatro décimos de segundo atrás do Kevin Magnussen. Daqui a pouco deve passar também. Já dois agora. Já dois, né? Já vai. Já embutiu. Vai para cima. Já ganhou. Já é o quinto colocado, Hamilton. Já é o quinto colocado. Você está vendo a repetição da manobra dele. Mas ele já é o quinto. Já passou o Magnussen. E agora vai voando baixo. Tem Gasly pela frente. Daqui a pouco vai ganhar na posição dele. Está a menos ali. Agora a diferença dele para o Gasly é de 1.3. 1.3. Última volta. Ele andou com o tempo de 1.36.9 com o tráfico e tudo. Contra 1.37.6 do Gasly. Situação complicadíssima para o Gasly. Porque deve perder a posição para o Hamilton. Diga, Ju. Não é por nada, não. Mas o Vettel acabou de fazer a volta mais rápida. E ele fez essa volta mais rápida com uma bandeira amarela dupla na pista. Eita, agora vai ter investigação ou não? 1.35.721 milésimos. Mas me parece que já tinha tido a liberação, né? Porque foi muito rápida. Essa liberação aí para a sinalização verde. Não, ainda estava uma bandeira amarela dupla no setor 15. Então, no final da pista, né? Então, ele fechou a volta e estava com essa bandeira amarela. É a bandeira amarela por causa do abandono do Max Verstappen. Ele está 2.3 quase de vantagem para a Valtteri Bottas, que é o segundo colocado. Sebastián Vettel. Será que a direção, os comissários vão invocar para cima do Vettel nessa volta rápida dele? Porque tinha a bandeira amarela numa parte do circuito. Então, vamos ficar atentos aí para essa informação. Se pode complicar a vida da Ferrari. Kimi Raikkonen vai se mantendo em terceiro a 2.6 do Bottas. Ele está 7.9 do Gasly. E aí, o Hamilton já baixou de um segundo. E daqui a pouco, deve ser o quarto colocado. Já vai voando baixo. Lá vem Hamilton, colocou na reta principal e já encosta. Na reta principal, ele chega na primeira curva, já bem colado no Pierre Gasly. Daqui a pouco, vai passar e brigar e ganhar a quarta posição, Lewis Hamilton, neste começo de prova. Sensacional. Pega muitas novidades do começo da corrida no grande prêmio Tobarém, que você vai acompanhando aqui pela Pandilius FM. Sebastián Vettel vai dando o Ferrari por enquanto. Será que vai dar Sebastián Vettel até o final da prova? Diga, diga, Ju. Está aí uma investigação aqui, mas nada a ver com a Ferrari. É um incidente na curva 4 entre Pérez e Hartley. Logo na primeira volta da corrida, por causar uma colição. Então, os comissários estão vendo, provavelmente, a culpa seria do Hartley. É, e aí fica também difícil a situação para ele. Hamilton vai chegando meio segundo, separando ele do Pierre Gasly. Vamos acompanhar quanto tempo. Será que vai demorar para o Hamilton ganhar a quarta colocação? Porque já está a liberação de asa. Quantos pontos de liberação de asa, Ju, nessa pista? Um ou dois? Aqui são dois, aqui são dois, e com dois pontos de detecção também. Então, você tem duas chances na reta que traz o circuito e na reta principal também. Continua a funcionar muito bem, né? A manobra que o Hamilton fez teve muito a ver com o DRS também. É, a gente está vendo a repetição aí da manobra do Bottas para cima do Kimi Raikkonen. Quando, na largada, ele ganhou a segunda colocação. Está aí, portanto, a investigação sendo feita na volta de número 4. E aí a gente vem com o Lewis Hamilton para cima. Já vai e já ganha a posição. Já é o quarto colocado, Hamilton. Já ganhou a posição do Pierre Gasly. É o quarto colocado, portanto, Lewis Hamilton. E ele tem agora 9.2 de diferença para o Kimi Raikkonen. Agora, a situação vai ficar um pouco mais complicada, mas vamos ver o que é que ele tem de carro para poder diminuir essa diferença e se vai ter condições de brigar ali com o Kimi Raikkonen pela terceira colocação e pro lugar do pódio nesse começo de prova. O Alonso está lutando com a sua bateria. O viseiro do Alonso informando ele que o Hulkenberg está com problema da bateria. Aí é motor Renault contra motor Renault na briga pela sétima colocação. É, o Alonso é o oitavo colocado. O Hulkenberg está na sétima posição. Seiscentos, quinhentos e sessenta e seis milésimos separando os dois. Vamos ver aí se vai andar mais rápido ou não o Hulkenberg. O Alonso para poder brigar pela posição do Hulkenberg na sétima colocação. Band News FM. Acelerando na velocidade do rádio. Band News. Acompanhe a expedição do Atego pelo Brasil no site vozesdofutebol.com.br. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Doze horas e vinte e sete minutos. Estamos aí no começo da prova. Nove voltas sendo realizadas de um total de cinquenta e sete no grande emprego do Marém. Diga, Juliane. Mais uma investigação, na verdade uma investigação que começou e já acabou envolvendo os carros de Verstappen e Hamilton. Aquele toque que acabou acabando com a corrida do Verstappen. Não vai ter nenhuma punição para nenhum dos pilotos. Outro caso que também foi investigado é o Hulkenberg e Magnussen. Foi na primeira volta também. Nenhuma punição. Que bom, né? É bom, a gente gosta assim quando eles podem brigar na pista. E nesse momento o Hulkenberg é o que está mais perto para ganhar ultrapassagem, para fazer uma ultrapassagem. Ele está a meio segundo no Magnussen e a disputa pode ser pela sexta colocação. Castilho de Andrade, gostando desse começo de corrida, Castilho? Gostando, gostando e bastante. Muito movimentada, muito cheia de alternativas. Eu só não entendi, talvez o Juliane possa explicar, mas o que aconteceu com o Hamilton, na verdade. Aparentemente ele estava com um problema sério, começou a perder posição, mas de repente reagiu de forma surpreendente. Não sei se ele cometeu alguma falha ali, não deu para a gente perceber, mas foi ótimo. E o Alonso até passou ele no começo. Exatamente. Será que era excesso de cautela? Então, eu acho que talvez o Juliane possa explicar. Não sei se a equipe aparentemente não disse nada do que aconteceu. Então, a gente fica na dúvida se ele errou uma marcha, alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, é ótimo saber que ele está na briga, porque isso torna a corrida ainda mais interessante. Aproveita e já conta essa punição do Hartley também para a gente, Ju. Sim, punição de 10 segundos para o Brandon Hartley. Eu acho que tem explicação, sim. Eu acho que a explicação é falta de aquecimento de pneus, né? Ele está largando com o pneu macio e está todo mundo com o pneu super macio. E o pneu macio, ele demora mais para chegar na temperatura ideal. Mas, no caso da Mercedes, é interessante. Por que eles não foram bem na classificação? A avaliação deles é que eles esquentam demais o pneu super macio. O pneu super macio, ele tem uma working range, né? A janela de temperatura dele, ela é mais baixa, né? Quanto mais rápido o pneu, mais baixa essa janela. Então, se o pneu começa a subir muita temperatura, que é o caso do que o carro Mercedes faz com o pneu, isso gera um superaquecimento e o carro fica sem aderência. Foi esse o problema da Mercedes na classificação. Por isso que na corrida o Hamilton com o pneu macio está andando muito bem. Não andou muito bem no começo, porque precisava de umas voltas para aquecer, mas agora entrou na temperatura e agora ele está voando. Voando e voando baixo, o Fábio Deraday torcendo mais do que nunca para o Lewis Hamilton. E está aí dizendo que é o pilotato, sem dúvida, o melhor da atualidade, na opinião do nosso ouvinte, Fábio Deraday. Diga, Ju. Diga, Alessandra. A diferença do Hamilton para o Raikkonen, o Hamilton em quarto e o Raikkonen em terceiro, está se mantendo aí na casa de oito, nove segundos, mais ou menos. Já são duas voltas que eles andam mais ou menos nesse mesmo ritmo. O que eu acho que pode começar a acontecer é o Valtteri Bottas tentar diminuir um pouco o ritmo, porque ele está andando muito forte. Os três pilotos lá na frente andando na casa de um e trinta e cinco, volta após volta. Talvez, para ajudar o companheiro de equipe a se aproximar, talvez o Bottas comece a diminuir um pouco a diferença, ou melhor, aumentar um pouco a diferença em relação ao Vettel, para permitir essa aproximação do Lewis Hamilton. Vamos conferir, porque continua mais ou menos ali em termos de oito segundos e meio, já duas ou três voltas. Fábio França, décima primeira volta sendo realizada e tem até Bambeira Marana no setor dois, e o ouvinte participando com a gente também, e você curtindo a corrida, Fábio. Certamente, ouvinte participando de Neymu, em plane 11, 999, 5, 9, 2, 100, muita gente apostando no Vettel para a corrida de hoje. O Fábio Massa, de São José dos Campos, diz que vai dar Vettel. Quem mais? O Douglas de São Paulo está com a gente também, vai dar Vettel. Luiz Carlos, de Curitiba, diz que vai dar Raikkonen em primeiro e Hamilton em segundo, ouvinte participando, tem mensagem de voz, quer ouvir, Diné? Claro. Vamos lá. Alô, pessoal da Band News, aqui é o Caio de Campinas. Gostaria de parabenizar em especial a Juliane Serazoli, que ela continue nos trazendo as notícias super interessantes com esses comentários inteligentes. Valeu, e vai, Corinthians. Eita, valeu, Caio. Teu vizinho, Ju, não? Não conheço, nunca ouvi falar. É que a Ju também é de Campinas, né? Valeu, estou brincando aqui, um abração carinhoso a todos os nossos ouvintes lá de Campinas. Aqui se falar em Corinthians, meu amigo, o microfone treme. Você quer ver, Alessandra? Ainda tenho que passar no Paquembu hoje, né? Como é que é a frase? Vai? Vai, Corinthians. Juliane? Como é que é a frase? Vai, Corinthians. Pois é. Até o Filipinho aqui. Vai, Corinthians. É, o Filipinho, a frase vai, Corinthians também, Filipinho, é? Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. É, vai, Corinthians, está todo. Tem nem um palmeirense aqui para defender a galera, para defender a rapaziada? Eita, será que o Marcelo hoje vai torcer para o Palmeiras um pouco? Não, não? Vai, Corinthians também? Não está fácil para ninguém, viu, Fábio França? Não, muito menos para o Palmeiras aqui nesse início de transmissão. Eu diria, daqui a pouco pinta um palmeirense aqui. Eu vou pescar um aqui, certamente. Vamos trazer aí a representatividade ao viveiro. Tem muitos torcedores da Ferrari, não é possível, né? Muitos torcedores da Ferrari. Tem que ter um ferrarista palmeirense também. É. Acabando pinta. Lúcio Domênico já apareceu aqui, dale palestra. É, já começou também o dale palestra. Grande abraço, Lúcio Domênico. Nossa audiência seletiva. E pronto, chamou, apareceu Graciela Carrasco também, mandando um salve para o Palmeiras e para o Sebastião Vettel, ela que também torce para o time da Ferrari. É, meu amigo, a frase é vai, Corinthians, e a outra é dale palestra. Vamos ver aqui que é nossos ouvintes da Fórmula 1, nossos apaixonados também pelo futebol e hoje tem decisão na Band News FM. Vettel vai se mantendo bem na primeira posição. Doze voltas de um total de cinquenta e sete serão completadas. Ele está com um três ponto dois de vantagem para a Valtteri Bottas, que é o segundo. Kimi Raikkonen, o terceiro, a três segundos do Bottas. Hamilton é o quarto a oito ponto dois do Kimi. Está diminuindo a diferença. Está diminuindo a diferença. Gasly é o quinto colocado a sete ponto dois do Hamilton. Magnunzi já está mais confortável a diferença ali para o Gasly. Já caiu para três ponto cinco, subiu para três ponto cinco. A diferença que já foi de meio segundo entre o Gasly e o Magnunzi. Hukenberg é o sétimo a um segundo e meio do Magnunzi. Depois tem o Fernando Alonso a um ponto seis do Hukenberg. Ocon é o nono a dois do Alonso. Hartley é o décimo a um ponto quatro do Ocon. Carlos Sais o décimo primeiro. Ericsson na décima segunda colocação. E o Grosjean é o décimo terceiro colocado. Toto Wolff, por enquanto, não machucou ainda a mão, hein, Juliane? Não, não tem motivos para machucar, mas é curioso ver que o ritmo da Mercedes e da Ferrari está bem parelho mesmo. Na verdade, é um bom presságio para a temporada, né? Esse circuito do Bahrein é um circuito mais representativo do que o circuito da Austrália. Na Austrália, a Mercedes parecia muito mais forte, apesar da Ferrari ter ganhado por uma questão toda de estratégia ali. Tanto que o Vettel chegou aqui no Bahrein falando que a Mercedes tinha três ou quatro décimos de vantagem. E não é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo as duas equipes andando mais ou menos no mesmo ritmo. Odinei. Diga, diga, Alessandra. A imagem da TV reprisando a largada. Ainda bem que aqui pelos microfones da Band News FM ninguém me ouviu falar que o Bottas estava pressionado e que talvez perdesse o lugar para o Daniel Ricardo e que eu temia um pouco pela postura de Pierre Gasly inexperiente na largada. Porque não só o Bottas não perdeu a posição para o Daniel Ricardo, como ultrapassou lindamente Kimi Raikkonen e o Pierre Gasly firme e forte ali no quinto lugar. Atende, é que a gente põe a língua na guilhotina, como diz o Ricardo Boechat, né? Aqui tem a meia-culpa, sempre. Band News FM acelerando na velocidade do rádio. Band News. Totality. Embra blindados. Garantia de dez anos contra a delaminação. Showroom na avenida nove de julho, cinco mil trezentos e quarenta e cinco. Fábio França, Fábio França, corrida pegando fogo, Magnucci no pit. Entra Kevin Magnucci, é o primeiro a parar na volta de número doze e treze. Ele entra, será que já vamos ter aí a primeira bateria de pit stop para a estratégia de duas paradas para esse pelotão da frente? Já dá para arriscar algum palpite ou não, Juliane? Está cedo, né? Para parar a expectativa da Pirelha, que as paradas começassem na volta quinze. Então a gente vê que talvez seja um indicativo. Na verdade, teve outros pilotos que pararam também. O Leclerc, o Vandone, o Pérez também. O Pérez tinha aquele problema. O pneu dele já estava meio quadrado desde a primeira volta. Então é um indicativo, talvez, de que o desgaste está sendo maior do que o esperado pela Pirelha. O que é sempre um bom indicativo. O Magnucci travou muito o pneu. Na disputa que ele deu ali com o Gasly e tal, ele deve ter machucado mais os pneus do que o normal. Mas nesse pelotão da frente, o único que está com pneu diferente é o Hamilton, que já está na quarta colocação. Se os outros tiverem que partir para duas paradas e o Hamilton conseguir fazer uma só, ele pode pensar até em beliscar lá a primeira posição. É difícil fazer uma parada só, principalmente se o desgaste estiver maior do que o que era esperado. Porque mesmo se o desgaste estivesse no nível do que era esperado, já seria muito difícil fazer uma parada. Mas o que ele pode, assim, é se beneficiar e fazer um extinte mais longo, porque ele está com outro pneu. Mas o que dá para ver aqui na tela é que praticamente não tem nenhum numerinho verde, né, que indica que eles estão fazendo as suas melhores voltas, as suas melhores parciais. Está todo mundo andando no ritmo mais lento. Então está indicando que está todo mundo sofrendo com os pneus. É, o Huckenberg é o único que está com o sinalzinho verde de melhor volta dele, um 37.317 e aí vai entrando a McLaren e Fernando Alonso para fazer o pit stop. Vamos ver aí todo mundo, todos os cabecinhas laranja, como é que se comportam no pit stop do carro do Fernandito Alonso. Sai um bom pit stop para ele. Vamos ver em que posição vai voltar o Fernando Alonso, que estava na oitava colocação e faz o pit stop dele nesta volta de número 12. E aí a gente fica na expectativa... Vai votando na décima terceira posição talvez e vai votando lá o Fernando Alonso. E a gente fica na expectativa... A parada dele é uma resposta direta à parada do Magnussen, né, porque ele estava ali na briga com o Magnussen. Votou na décima quinta posição, Alonso. Ele volta atrás do Magnussen, ele estava na briga direta com o Magnussen, parou para tentar responder à parada do Magnussen e não adiantou, voltou atrás. Perdeu a posição, ou seja, fez bem o Magnussen de parar antes, mas vamos ver depois do segundo pit stop como é que vai ser essa questão, porque teoricamente o Alonso vai chegar na segunda parada com mais pneus do que o Kevin Magnussen. E aí ele pode dar o troco e recuperar essa posição. Sebastião Vettel primeiro, Bangaslin nos boxes. Entrando o quinto colocado para fazer o pit stop também. E aí o Hamilton vai ficando ali a 7.4. Vamos ver se ele entra ou não. Entra também o Huckenberg, entra Ocon. Portanto, bateria de pit aberta nesse momento para esse pelotão. Resta saber os protagonistas lá na frente, quando é que vão parar. Sebastião Vettel, Bottas, Kimi Raikkonen e Hamilton. Gaslin já vai sendo devolvido a pista, um bom pit stop. Huckenberg também. Esteban Ocon também já vai voltando depois da parada e depois do pit stop. Vamos acompanhando atentamente como é que vai ficar essa questão. E lá atrás a Raja vem também ganhando alguma posição depois dessa parada aí desse pelotão da frente. Vamos ver as trocas de posições que podem acontecer, porque eles voltam com pneus mais novos. Alguns ainda se mantendo na pista em condições de pneus mais gastos. Isso pode fazer com que esse pessoal aqueça rapidamente o pneu e já volte ganhando na pista algumas posições e fazendo as ultrapassagens. Olha o Ricardo falando. E a gente vai observando atentamente a movimentação do Daniel Ricardo. Diga. Parece que realmente está tendo mais desgaste do que o esperado, porque tinha o pneu médio, que é o terceiro pneu disponível nesse final de semana. Não era esperado que as equipes usassem esse pneu médio na corrida. E alguns pilotos que pararam, como o Alonso Leclerc, voltaram com esse pneu médio. Então é indicativo de que talvez eles estejam tentando mesmo fazer uma parada, mas usando o pneu médio. Vamos ver como que realmente a estratégia parece estar bastante aberta nesse dia. Vamos observando atentamente Fernando Alonso. Vai pra cima Alonso. E olha aí, brigando lado a lado com o carro da Williams. Já ganha uma posição a mais. Fernandito Alonso é o décimo primeiro colocado neste momento da corrida. Fernando Alonso, portanto, subindo pra décima primeira posição. Sebastião Vettel é o primeiro, Valtteri Bottas é o segundo, Kimi Raikkonen é o terceiro. Hamilton é o quarto, Hartley é o quinto e Mark Erikson aparecendo na sexta posição. Fábio Franci, o nosso ouvinte. Fábio, você o que pensa da corrida? Ah, o Hamilton pode ter uma grande vantagem aí, né, Odinei? Largando com o pneu macio, a gente lembra que o Bottas reclamou muito do super macio na classificação. Dizendo que eles aquecem muito mais do que eles imaginavam. A Juliane já trouxe isso também. Até me surpreendi com o Bottas largando com o super macio. Talvez essa diferença facilite um pouquinho a vida do Hamilton durante a corrida. Vamos ver como é que vai abrir essa primeira janela de pit para os pilotos da frente, né? Talvez o Hamilton realmente se beneficie com isso. É, resta saber se realmente vai se dar bem ou não. Agora já estamos caminhando para a décima oitava volta. Diga, Juliane. Estou explicando essa diferença de estratégia entre os pilotos da Mercedes. Na verdade, o piloto no top 10, ele tem que largar com o piloto, com o pneu, perdão, com o qual ele faz o melhor tempo no Q2. E no Q2 o Hamilton já sabia que ia fazer essa estratégia diferente e usou o macio. Por que o Bottas não usou o macio também? Porque o Bottas não tinha a punição que o Hamilton tinha. Então ele estaria brigando pela polha ali e pelas primeiras posições. Então o ideal era que ele fizesse a mesma estratégia das Ferrari. O Hamilton ia largar mais para trás porque ele teve a troca de câmbio. Então por isso que ele riscou fazer uma estratégia diferente. Está explicado, né? O Bottas largando ali na frente e correndo o risco de aquecer um pouquinho antes do que os adversários. Mas perto das Ferraris tinha que largar com o super macio mesmo, né? Ferrari pronta. Já Ferrari pronta também. Vem Ferrari pronta para poder receber um dos seus pilotos. Entra Vettel. Entra Sebastian Vettel, líder da prova. Bottas assume a ponta. E aí pode se dar bem em volta. E Sebastian Vettel. Vamos acompanhar o trabalho do time da Ferrari neste momento. Ele vai entrando para fazer a sua parada, o seu pit stop. Kimi Raikkonen passa assumindo a segunda posição. Pit da Ferrari já executado. Devolvendo o Sebastian Vettel para a pista. Ele deve voltar à frente do Hamilton ou não? Hamilton passa o terceiro. Já passa aí, portanto, o Hamilton vai voltar na quarta posição. Sebastian Vettel depois deste pit stop. Está sinalizado duas paradas para a Ferrari, Juliane. É isso? É possível, né? Porque agora ele colocou o pneu macio. Vamos ver como que esse pneu macio vai se comportar. Eu só queria destacar aí a facilidade com a qual o Vettel volta. Ele parou na volta 19. Na volta 19, ele já tem o gap ali. Já tem a distância para voltar na frente do quinto colocado, né? É muita distância, muita vantagem desses dois equipes. Agora, Lewis, lembre-se que estamos ficando com o plano A. É hora de ver. Ainda não é Hamilton, né? Porque eles vão se manter no plano A. O plano A é ficar na pista o máximo possível. Mas vai chegar. Deve chegar daqui a pouco o tempo de Lewis Hamilton ir para os boxes e fazer a volta lançada dele. A volta foguete dele. Walter e Bottas está na primeira posição. Kimi Raikkonen é o segundo. Hamilton em terceiro. O Sebastian Vettel que já fez a parada dele. Está na quarta colocação. Castilho de Andrade. Começa a briga na estratégia, Castilinho. Começa e, aparentemente, essa corrida vai ser bastante... Tem grande chance de ser decidida realmente no pit stop e nas estratégias do uso de pneu. E, nesse caso, pelo que, inclusive, a Juliana... É possível que o Hamilton acabe se dando muito bem. Ao contrário, inclusive, do que a gente poderia supor para alguém que estava largando tão atrás. Sem querer, talvez, essa estratégia tenha ele beneficiado muito na corrida de hoje. Kimi também já fez a parada dele. Agora tem Bottas em primeiro. Hamilton em segundo. Vettel em terceiro. Kimi Raikkonen na quarta colocação. Vai voltando em quarto, Kimi. E o Vettel cravando ali as duas últimas parciais mais rápidas que todo mundo com pneu novo. Vem voando baixo o Sebastian Vettel. Para não perder nessa primeira estratégia a liderança da prova para os carros da Mercedes. Lá vem agora a Bottas. Vamos ver o trabalho da equipe Mercedes. Não, Bottas não entrou. Deu o drible. Não, 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 não. E aí, vamos ver. Eu continuei só para explicar duas coisas. O Vettel... É impressionante a Mercedes não ter chamado o Bottas para o boxe logo na volta seguinte. Nessa mesma volta que o Kimi Raikkonen parou. Porque o Vettel foi dois segundos mais rápido juntando o segundo e o terceiro setores. Mas esse drible foi antes, né? Agora a Mercedes vai para... Foi quando o Vettel estava parando. Então, na verdade, o que a Mercedes fez foi chamar a Ferrari para o boxe. Deu certo. E agora vamos ver aí a Ferrari, a Mercedes, se vai mesmo ou não. Ou será que a Mercedes está tentando arriscar uma parada só e empurrar a Ferrari para duas paradas. Bottas, entra Bottas. Entra Valtteri Bottas, agora o líder da prova. Ele vem para fazer a sua parada e olha quem vai assumir a primeira posição. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton vai assumir a primeira posição. Ele fez o tempo de 1.35.9 na última volta. Hamilton está na primeira posição. Vamos ver o Bottas. Em que lugar volta? Sebastian Vettel passa. Bottas deve voltar agora à frente do Kimi ou não? Vamos ver aí. Vai saindo o Kimi. Vem lá de trás. Vem forte, vem forte, vem forte. Que passa Sebastian Vettel. E vamos ver aí. Vai voltando o Valtteri Bottas. Imediatamente à frente do Kimi Raikkonen. Imediatamente à frente do Kimi Raikkonen. Não conseguiu o Kimi. Mesmo parando antes. Inverter a posição que era dele desde a largada. Perdeu na largada para o Bottas a segunda colocação. E nesse momento ele está atrás. De novo do Bottas. Hamilton está na liderança. Mas ainda não parou. Sebastian Vettel. No momento em que Hartley vai fazendo o seu pit stop. Ele que está lá atrás. Vai voltar em décimo primeiro. Décimo segundo lugar. Hamilton é o líder da prova. Sem parar ainda. Vettel é o segundo. Bottas o terceiro. E Kimi Raikkonen ao quarto. Esses já pararam. Junto com o Gasly. Que está na quinta colocação. E depois aparece o Mark Erikson. Que ainda não parou. Na sexta posição. Vamos ver o Hamilton. Agora a questão se volta. Castilho, Alessandra. Para o pit stop de Lewis Hamilton. Que está na liderança. É. Esse é o suspenso. E é isso agora. É. Como é que ele vai. A escolha correta de pneu dele. Nessa segunda. Nessa primeira parada. E em que posição ele vai conseguir voltar. Pois é. Deve ao que tudo indica. Voltar atrás do Kimi Raikkonen. Pelo. Pelo. Pelo acronometragem. Agora resta saber. Como é que ele vai desempenhar. Em o trabalho dele. Enquanto se mantém na pista. Ou se vai arriscar o tudo ou nada. Para uma parada só. Esperar duas dos adversários. Ele vai ter que parar. Não vai poder demorar muito. O ritmo dele está muito mais alto. Ele está dois segundos. Mais lento do que o Vettel. 1.34.4. Cravou a volta mais rápido. Kimi já responde com 1.34.411. Contra 1.36.1 do Hamilton. Hamilton realmente já deveria ter parado. Aí não vale a pena. Mesmo que fique mais 5.6 voltas na pista. Ele vai perder o tempo dentro da pista. Não vale a pena. Ele vai perder. É exatamente o tempo da segunda parada dos concorrentes. Então Hamilton agora se for inteligente. Se deve ter já a sinalização dos concorrentes. Que estão muito mais rápido. Deve parar rapidinho. Deve parar na próxima volta. Nils Hamilton. Vamos observando a movimentação do Valtteri Bottas. Que também já está acelerando forte. No primeiro setor já supera todos e faz o primeiro setor mais rápido que todo mundo. Ele que é o terceiro colocado. Então pela estratégia, Juliane, é realmente melhor parar agora, né? Ou se ele estiver tentando fazer uma parada, ele vai aguentar se arrastando na pista. Vamos ver. Mas não seria uma estratégia, me parece, pelos números que a gente está observando aqui de tempo. Uma estratégia muito inteligente. Teoricamente, não. Mas é a única explicação plausível para ele ficar continuando na pista. Vamos ver se ele vai parar agora. Mas é o Hamilton. A chance dele estar certo é enorme. É verdade. Não tem a dúvida disso. Porque pode controlar até o cronômetro. Mas ele fez, olha, de novo, um 36, 0, 46. Contra um 34. Os caras estão quase dois segundos mais rápido que ele. E aí fica uma situação difícil. Mas vamos observar o que vai decidir Nils Hamilton. A conversa do rádio que não está sendo transmitida para nós agora do time da Mercedes. Não dá para estar sendo muito fácil, né? As informações estão sendo passadas e as decisões estão sendo tomadas. As botas gravam a volta mais rápida. 1,33, 740. Com pneu médio, né? Exatamente. 1,33, 740. É o tempo de volta de botas. Então a Mercedes, na estratégia, deve estar colocando estratégias diferentes, Castilho, para botas e para Hamilton. Então, isso está tornando a corrida muito mais interessante. Até agora, ninguém está sabendo exatamente o que a Mercedes prepara. Se é realmente partir para uma única parada do Hamilton. E se ele começar a dirigir usando o velho chavão na ponta dos dedos ali, pode ser que ele consiga ir para uma parada só. E aí vai ficar um pouco difícil para a equipe da Ferrari. A Ferrari já perdeu a chance de ter dois pilotos na frente, porque o Kimi Raikkonen na largada deixou-se ultrapassar pelo Bottas. Então, de repente, a Mercedes está preparando um grande bote para a Ferrari, um grande bote para pegar a Ferrari na curva, neste grande prêmio do Bahrein, Rodinei. E se ele conseguiu fazer, né, Rodinei, já até agora 24 voltas com esse pneu macio, ele vai para uma parada colocando médio, né? Vai até o fim, a perna é um pouco mais longa, mas ele consegue. Exatamente. E aí, vamos ver se compensa. Essa é a questão. Os computadores devem estar trabalhando e saindo fumaça dos computadores lá. Diga, diga, Juliane. Um detalhe aqui, que eu não tinha visto agora que eu vi o Valtteri Bottas, ele está com o pneu médio. Isso muda bastante a situação da corrida, porque ele pode tentar uma parada. Então, é importante agora que o Kimi consiga passar ele, porque a Ferrari se comprometeu com duas paradas agora colocando o macio cedo, relativamente cedo, enquanto a Mercedes provavelmente, a leitura que a gente pode fazer agora é que provavelmente eles vão fazer uma parada com os dois pilotos, porque eles querem evitar o super macio, porque, como eu disse antes, o carro da Mercedes não se comporta bem com o pneu super macio. Então, para eles, faria sentido usar o médio e talvez tentar uma parada. Pois é, a Alessandra já tinha chamado a atenção para esse pneu médio do Bottas, e olha, ele está fazendo com esse pneu médio o mesmo tempo dos outros. 1.34.7 foi a última volta do Bottas, no momento em que Ericsson entra para fazer o seu pit-stop. E lá na frente, 1.34.7 do Bottas, eu repito, contra 1.34.6 do Vettel e 1.36.1 do Hamilton. A diferença do Vettel para o Hamilton é de 1.3. Daqui a pouco, o Vettel vai ganhar na pista a primeira posição do Hamilton. Então, é esse o risco que corre Lewis Hamilton. Não está fácil a situação para ele, não. Pode ser uma estratégia que dê certo mais para o futuro, mas nesse momento a sinalização é de que ele está correndo um risco danado de perder outras posições. Agora, como também já era o quarto colocado, talvez valha a pena ele arriscar, porque se ele conseguir uma estratégia diferente, arriscar um safety car, parar e ele entrar para fazer o seu pit-stop, inverter o que aconteceu com ele na última corrida em que o Vettel ganhou a prova, também tem o seguinte, ele deve estar olhando lá para a quarta posição, ele está com 33 segundos à frente do Pierre Gasly. A quarta posição teórica dele está defendida e ele vai para o tudo ou nada. Exatamente, Odinei. Eu acho que essa questão, talvez ele até perca a primeira posição para o Vettel na pista, porque o Vettel está agora a 7 décimos. Já chegou. Encostou, encostou. Meio segundo vai passar daqui a pouco. Na diferença da Asa Móvel. Só que a gente já está com 26... Eles estão completando a 26ª volta de 57... Só o Vettel no rádio. Lembre-se, nós estamos no plano B. Interessante a conversa. O engenheiro dizendo para o Bottas que eles estão no plano B. O plano B provavelmente é uma parada para o Bottas, porque eles estando ali no sanduíche das Ferrari, eles tiveram que mudar a estratégia B. Olha o Vettel. Chega o Vettel, vai para cima, colocou por fora. Vai ser osso duro. Hamilton não vai vender barato. Mesmo estando mais dentro, ou vai? Já colocou por dentro outra vez, lado a lado. Não deu dessa. Roda a dianteira com traseira. Hamilton reassume outra vez a ponta na retomada de velocidade. E eles vêm e passam em altíssima velocidade. E o Zé Milt e o Sebastian Vettel. Deixou de briga aí pela primeira posição. Hamilton defendendo. Vettel com mais equipamento, com mais pneu. Nesse momento está com o carro mais rápido. E é tudo que o Hamilton quer, é que o Vettel desgaste o máximo possível os seus pneus na briga por esta posição. Ou retarde o máximo possível para dar tempo do Bottas chegar. Ele coloca agora por dentro. Lá vem Sebastian Vettel. Acelerou, saindo o Faís, que vai para ganhar a primeira posição, Sebastian Vettel. Assume a ponta outra vez. Vettel é o líder da prova. Conseguiu passar em cima de Lewis Hamilton. E já vai abrindo um segundo de diferença. Está voando baixo o Sebastian Vettel. A Ferrari voltou para a briga. A Ferrari está realmente se recuperando. E volta para brigar pelo título. A Mercedes deve se preparar daqui a pouco para o preto stop de Lewis Hamilton. Último tempo do Hamilton, um 36,9 contra um 34,4 do Valtteri Bottas. Mas ele conseguiu segurar um pouquinho o Sebastian Vettel, que fez um 36,3 na negociação dessa ultrapassagem. E já abre 1,8 agora. Hamilton está liderando. Ele ainda não parou. Ele vai estar atrás de nós quando ele parou. Com a informação para o Kimi da situação da estratégia, que o Hamilton está na frente, mas ainda não parou. E vai, quando parar, voltar atrás dele. O Kimi que reclamou muito na última corrida de ter ficado no escuro em relação à estratégia da Ferrari. E ele estava na frente do Vettel e acabou indo para trás. Mas enquanto a Mercedes se apronta com pneu médio, volta 25. Será que consegue até o final? Acho que sim, viu? É, pode ser que sim. Na volta de número 25 para 26. Vai fechar daqui a pouco a 26ª volta. Entra Hamilton. Entra Lewis Hamilton para fazer a sua parada. Estava na terceira colocação. Vettel é o primeiro, Bottas é o segundo. Hamilton agora parando. O Kimi já assume a terceira posição. Vamos ver aí o Hamilton, ao que tudo indica, vai voltar na quarta posição. A posição que ele tinha conquistado depois daquelas três passadas. A manobra que ele fez a ultrapassagem em cima de três de uma vez só. Hamilton, portanto, volta isolado na quarta colocação. Restabelecida outra vez a ordem da prova. E aqui a gente fica na expectativa do segundo pit stop. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens? Gautabiano, a única há mais de 90 anos no mercado de automóveis. Doze horas e cinquenta e sete minutos. Horário de Brasília. É, Fórmula 1 para você, meu amigo. Aliviando um pouco a tensão brasileira aí do país. Vamos com as emoções da Fórmula 1 para a gente relaxar um pouquinho. Sebastião Vettel na primeira posição. Valtteri Bottas em segundo. Kimi Raikkonen em terceiro lugar. Alô, Fábio França. Galera, relaxando com a gente também, Fábio. Sempre, Adnei, no onze nove 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 cinco nove dois cinco. Pessoal pode mandar mensagem pelo WhatsApp. O Agnaldo de Brasília está ligado. Diz que vai dar fé até ou não tem jeito. A Lourdes de Salvador diz que a briga do Hamilton é com o Raikkonen pela terceira posição. Talvez tenha razão, sim, viu, Adnei? E tem mensagem de voz chegando por aqui. Uma galera ouvindo. Mieto, Juliana, Thiago, Vitor, Igor. Priuzo, um beijão para todo mundo aqui do F1. Pode o programa de News FM. Volta, Rondênis. Vai, Corinthians, é hoje. É, esse é o poder de síntese. Mandou todos os recados em um só. Abraço a toda a galera, os nossos fiéis ouvintes acompanhando a transmissão do grande Prêmio do Maranhão aqui pela Band News FM. Galera, festeira é assim. Já tinham avisado que estavam se reunindo, estavam ligados na Band News FM. Aí eu falei, então eu quero prova. Mande, mande mensagem de voz. É, ensaiado bonitinho. Ficou um jogral, gostei. E pediram a volta do Rondênis. Exatamente, você viu só? É, porque a McLaren... Tem louco para tudo. Priuzo. Vocês são demais, cara. Você tem direito de resposta aí. Tem louco para tudo, segundo o Juliana Serrazori, pedir a volta do Rondênis. E eu concordo com ela, viu? Então, fala Hamilton. Então, o Vettel está 25,9. Ele está 2 segundos fora do nosso janel de pit stop. Onde você quiser. Plan 8. Só perguntando a situação dos pilotos que estão ao redor dele. Então, ele está a 25 segundos. Então, ele está dentro da janela de pit stop. Ele estava se referindo ao Vettel. Ele perguntou onde que o Vettel está. Está 25 segundos na frente do Hamilton. Janela de pit stop, ele quer dizer o seguinte. Se o Vettel parar agora, ele volta atrás do Hamilton. É, exatamente. Então, a situação aí foi dada para ele, tranquilizando o Hamilton. Agora, o Hamilton está tudo encaminhado para uma parada só. Então, resta saber agora. Ele está andando na casa de... Vamos ver a volta dançada dele daqui a pouco, depois do seu pit stop. Para a gente ter uma ideia de como é que o Hamilton vai se comportar. Na última volta, ele fez 29,6 na primeira parcial. Foi melhor que todo mundo e é melhor dele. Né? Mas não foi a melhor da prova. 41,016. Ou seja, ele já entrou de novo no ritmo da corrida. Ele já entrou de novo. Mas está com 24,4 de distância para o Sebastian Vettel. Mas ele pode ganhar algumas posições ainda se parar uma vez só. E aí, a gente fica nessa expectativa. Enquanto o Sérgio Pérez vai brigando com o Magnussen. Fortemente ali por posição. O Magnussen é o décimo primeiro colocado. O Sérgio Pérez o décimo segundo. Diga, Juliane. Está bastante interessante isso. Então, se o Vettel fizer duas paradas e eles se mantiverem no mesmo tipo de ritmo que eles estão tendo agora. O Hamilton ganha essa corrida. Ou o Bottas ganha essa corrida se ele também fizer só uma parada. Mas o que eu estou vendo aqui é que tanto o Vettel quanto o Raikkonen, eles estão meio que segurando o ritmo. Ou eles estão com o ritmo ruim, com o pneu macio. Ou eles estão realmente segurando o ritmo. E talvez, se eles estão vendo que o rival vai fazer uma parada, talvez tentar levar esse pneu macio até o final seria muito difícil. É, porque daí eles perderiam uma pista, Juliane. Eles não estão andando... Sim, seria uma aposta muito difícil, porque agora eles estão perdendo de qualquer jeito. E o ritmo está bastante ruim dos dois. Eles estão andando no mesmo ritmo do Bottas com o pneu médio. E deveriam ser mais rápidos. Então, a Ferrari está perdendo ou perdendo, né? Olha o pedaço do carro saindo do Grosjean. E vai passando ali na cabeça do Grosjean, mas acho que o ralo não entrou em ação nesse momento. É impressionante como voou um pedaço ali do carro. Esses carros soltam um pedaço para tudo que é lado também, hein? Ontem na classificação também voou um pedaço do carro do Vettel e pelo jeito não fez falta. Eu acho que esse carro do Grosjean também... Não, acho que ficou mais leve e de repente andou até mais rápido, né? Ô, Dinei, sobre a questão do pneu super macio, quem andou mais nesse primeiro instinto com o pneu super macio foi justamente quem deu mais voltas, foi o Valtteri Bottas, que deu 23 voltas. Quer dizer, não dá para a gente ter uma certeza de quanto dura esse pneu, porque afinal de contas já era uma parada programada. Mas eu acho que é muito difícil levar esse pneu, no caso do Sebastian Vettel, até o final, ou do Kimi Raikkonen também. Eu acho que a Ferrari talvez tenha levado um drible da Mercedes. Vamos conferir. E, curiosamente, o Bottas foi quem mais reclamou do super macio durante a classificação. Exatamente. Castilinho, passamos da metade da corrida, eles vão fechar a 30ª volta de um total de 57. E a estratégia ainda continua incógnita, Castilho. Incógnita e tudo isso por conta de escolha e tipos de pneu. Aliás, parece que a Liberty Media, no seu projeto para modificar a Fórmula 1, a Juliana inclusive pode confirmar, tem uma certa liberação de pilotos. Aqui está acontecendo, na verdade, circunstancialmente, essa situação diferente. Que normalmente as equipes acabam usando exatamente a mesma estratégia e isso torna a corrida um pouco desinteressante. Se você libera o jogo, essa estratégia, essa logística de pneu, a corrida fica muito mais interessante mesmo, porque cada equipe pode manter o seu segredo até determinado ponto da prova. Colocando assim, vamos dizer, a corrida de um ponto de vista imprevisível, que é muito mais interessante para quem está acompanhando. Não tenha dúvida. Agora, o que não tem segredo é que já dá para o cara comprar o ingresso dele para o GP Brasil, né? Exatamente. O ingresso está à venda. Grande Prêmio do Brasil, dias 9, 10 e 11 de novembro aqui em Interlagos. Os ingressos estão à venda pelo único site oficial da organização, do Grande Prêmio, que é o www.gpbrasil.com.br, eu direi. gpbrasil.com.br. Quem compra agora paga parcelado ou tem que desembolsar tudo de uma vez só? Quem compra agora já pode pagar em até oito vezes. Isso vai caindo, assim, progressivamente até a época do Grande Prêmio. No momento, estamos com oito prestações. Exatamente. Até o Magnucci gostou disso. Você viu lá ele gritando no rádio? Não tenha dúvida disso. Vamos acompanhando aqui Sebastião Aveto na primeira posição e Grosjean vai para o pitch. Entrando Romain Grosjean, décimo colocado, já caindo para décimo segundo, porque ele está desacelerando e entrando para a troca de pneus. Volta de número 31 será concluída dentro de instantes de um total de 57. Fala, Juliane. Estava falando do Magnucci, ele estava reclamando muito do Grosjean, né? Ele até tentou passar o Grosjean e quase acabaram se tocando, os dois companheiros de equipe. Vamos ouvir agora. Bom, o Magnucci provavelmente está numa estratégia de três paradas, porque ele já fez duas paradas, mas ele precisa andar rápido. Daí ele encontrou o companheiro de equipe dele andando bem mais lento na frente e estava pedindo para o companheiro sair da frente dele. A solução que a equipe encontrou foi parar o Grosjean também, mas isso não deixou o Magnucci muito contente. É engraçado, né? A Raça fazendo vários pitstops, já fizeram três, dois, quatro, perdão, quatro pitstops nessa corrida, tendo coragem de fazer bastante pitstop depois que eles arruinaram a corrida dos dois pilotos deles com erros nos pitstops do GP da Austrália. Pois é, e os dois carros da Raça saíram ali lado a lado depois do pitstop, quase se tocando, levando as mãos aí, a cabeça, os mecânicos, todo mundo torcendo porque passou perto. Passou perto para que eles acabassem se tocando. Vamos acompanhar aqui a 32ª volta, já vai ser concluída dentro de instantes. Enquanto isso a gente observa Kevin Magnucci em cima de Esteban Ocon. Ele vai brigar ali pela posição de número 9. Vamos ver aí Magnucci, é o oitavo Ocon, é o nono colocado. Já é o nono colocado. Acompanhando atentamente Sebastián Vettel lá na frente, isolado com 4.3 de vantagem, não está sendo ameaçado pelo Walter Bottas. O Kimi Raikkonen é o terceiro a 1.7, 1.8 do Bottas. Hamilton é o quarto colocado a 15.4 do Kimi Raikkonen. O Gasly está na quinta colocação a 18.2 do Hamilton. Depois tem o Huckenberg em sexto a 11 do Gasly. O Alonso é o sétimo colocado a 4 segundos e meio do Huckenberg. Magnucci é o oitavo colocado a 14.3 do Alonso. O Ocon é o nono colocado a 1.3 do Magnucci. E aí está a briga mais eminente neste momento com o Hartley também. Décimo segundo colocado a meio segundo do Sérgio Pérez na décima primeira posição. Odinei. Eu informe. E virando a classificação aí de ponta cabeça, que corrida constrangedora da Williams, hein? Mais uma vez, a gente destacou antes do início da prova que a Williams estava fazendo uma força danada para ficar com essa última posição no campeonato atrás inclusive da Salve. E vai conseguir, hein? Eles estão tão ganhando da Red Bull hoje, do Verstappen e do Ricardo. Exato, que saíram, né? Que pararam na primeira volta. Exatamente. A Williams tem a promessa de que ela só poderá reagir a partir da Espanha, quando eles terão, segundo consta, um novo pacote técnico aerodinâmico. Então eu tenho a impressão que até lá eles já jogaram a toalha, não tem grande expectativa de fazer nada agora, na China, no Azerbaijão, que é bem em seguida. Mas eu não entendo isso, Castilho. É como se a fase asiática da Fórmula 1 não valesse pontos. A gente ouve, né, as equipes falando isso de fase europeia, como se dali pra frente que o campeonato fosse valer. E pode-se perder um campeonato por pontos perdidos lá no começo do campeonato. Pérez nos boxes, entra pra fazer o seu pit stop, fazer a sua parada. Quer dizer que na Espanha eles vão sair do Cruzeiro Novo e passar pro Real, é isso? É, eu tenho a impressão que a Williams realmente... A Williams, ela entrou num espiral descendente muito ruim nos últimos anos. A Alessandra tava lembrando disso, que depois de 2014 pra cá, ela foi caindo, foi caindo. Eles não tiveram força, pegaram o Felipe Massa, que seria o momento pra reagir. Um cara que teria condição de acertar bem o carro. Não souberam se aproveitar disso. Eles tavam preocupados só com dinheiro, né? Tinham a chance agora de correr com o Cúbica, não correram com o Cúbica, então é isso. Ele tá falando, ele tá perguntando sempre das diferenças e ele tá controlando o ritmo dele pra saber se o Vettel parar de novo, se ele vai voltar atrás de mim ou não. E ele falou, tá, 1.8 seguro. Eu entendo que é 1.8 seguro o Hamilton, né? Que o Hamilton, ele conseguiria ficar na frente do Vettel se o Vettel parasse agora. Porque a diferença é de 20.9. Então, com certeza, o Vettel não tem tempo pra voltar e parar na frente do Hamilton. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Acompanhe a expedição do Atego pelo Brasil no site vozesdofutebol.com.br. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Grande Felipe Tiner, nosso presidente Mercedes-Benz agitando esse Brasil e ouvindo a Band News FM aqui só de olho no time da Mercedes com o Valtteri Bottas na segunda posição. E Lewis Hamilton em quarto desta briga direta com o time da Ferrari. Sebastião Vettel na primeira posição, Valtteri Bottas o segundo e o Vettel já vai chegando nos retardatários. Já vai, portanto, dando uma volta ali em cima dos carros do time da Williams. Vem passando. Sebastião Vettel pelos retardatários já começa a negociar. Tá falando pro Hamilton voltar pro alvo de volta, né? Vamos ver se esse alvo é pra ele aumentar o ritmo ou se é pra ele dar uma sossegada e abaixar o ritmo. O Hamilton virando em 1.34.4. Ele tá virando bem mais rápido, na verdade, que os pilotos na frente. O Vettel tá virando 1.35.0, por exemplo. Então ele tá ganhando 6 décimos por volta com relação ao Vettel. Então talvez esse alvo aí que o engenheiro tá falando é pra ele até diminuir o ritmo. Tem uma questão aqui no Bahrein de consumo de combustível. Então é uma pista de consumo alto. Então é uma das coisas que os pilotos têm que administrar nessa corrida. Gasly é o quinto colocado. Tá nos boxes fazendo o seu pit stop. Ele entrou pra fazer a sua parada. O Pierre Gasly. Vettel 1.35.0.8 na última volta contra 1.34.9 do Bottas. Kimi Raikkonen, o terceiro colocado. 1.35.1 rodou na última volta e tem Ferrari posicionada de novo. E aí? Kimi no boxe. É entrando, entrando. É, meu amigo. Olha a surpresa acontecendo. Ferrari. Com super macio. Portanto nos boxes e vai pro super macio. Teve um problema no pitch, hein? E aí? Ei, derrubou o mecânico. Derrubou o mecânico. Fim de corrida pro Raikkonen. E fim de corrida pra ele porque derrubou o mecânico e a roda não tá presa. A roda me parece que não ficou presa e a situação complicou a vida porque ele não pode seguir na prova. O lamentável mecânico vai sendo socorrido agora. Foi atropelado pelo carro do time da Ferrari. Na saída dos boxes, o carro do Kimi Raikkonen já bateu a mão no cinto, já saiu. Não tem como seguir na corrida. E o carro dele ficou parado. Pelo freio. Ficou parado no meio do... Tem que ter certificado, né? Vai ter que ter certificado aí pra tirar. Ou se os mecânico for em rápido, talvez não. Vamos ver aí. Ou parar, fechar os pits, né? Talvez fechando os pits pode ser uma solução. E vai voltando o Kimi. Ele jogou o volante. Vai ser punido por isso também. Ele tirou o volante, saiu do carro e jogou o volante no banco. Deve estar querendo saber o que aconteceu com o mecânico ou dar um cascudo nele. Uma das duas. Porque tá revoltadíssimo o Kimi Raikkonen. Odinei. Diga. A mesma coisa aconteceu com ele durante os treinos livres. E ele teve que parar no meio da pista. Foi exatamente a mesma coisa. O pneu não foi muito bem colocado. O Kimi, ele tá muito, muito irritado. Eu já falei antes da questão do Jeppe da Austrália. Ele achou que o engenheiro não falou direito pra ele o que tava acontecendo na corrida. E acabou prejudicando a corrida dele. Ele foi melhor do que o Vettel em todo final de semana. E acabou chegando atrás do Vettel. O Vettel ganhou a corrida. E ele chegou em terceiro. E na classificação aqui, ele também tava melhor o tempo inteiro. Na última volta, jogaram ele no meio do trânsito. E ele acabou não conseguindo aquecer o pneu muito bem e fazer uma boa volta. Então, o Kimi tá percebendo que ele tá um pouco mais rápido que o Vettel. Mas a equipe não tá muito com vontade de que ele fique na frente do Vettel, não. É, não tá fácil a situação para o piloto Kimi Raikkonen. O Maurício Arrivabene já foi tentar acalmar um pouco a situação lá nos boxes. E vai voltando pra Mureta. Mas um dia não muito feliz pro Kimi. Erro no pit stop. Erro na parada. Roda traseira esquerda. O mecânico encontrou dificuldades. Ficou numa posição delicada. O Kimi foi autorizado a sair. Saiu. Não só com a roda solta, mas principalmente atropelando o mecânico do time da Ferrari. Me parece que não foi tão grave assim. Tá tudo bem. Já levaram o mecânico lá pro fundo. E o Kimi acabou abandonando o grande prêmio do Bahrein. Na segunda etapa do ano. Sebastião Vettel tá na liderança. E a isso o Kimi poderia ajudar a estratégia do time da Ferrari. Vettel agora é solo no time da Ferrari na pista. Vamos acompanhando ele. Tá com 5.8 de vantagem pra Walter e Bottas. E Hamilton com isso. Erro na terceira posição. E já vai assegurando o lugarzinho no pódio. E tem à frente dele o companheiro de equipe, Walter e Bottas. Que não que a gente tá dizendo que vá abrir lugar pra ele. Mas sempre pode ditar um pouquinho o ritmo. Pra tentar favorecer pelo menos ele ficar até mais perto do Sebastião Vettel. O Dinei, quem também ontem no final da classificação. Tava relativamente otimista em relação à corrida. Era o Fernando Alonso. E ele falou. Eu acho que largando, mesmo não tendo passado para o Q3. Eu acho que eu tenho chance de chegar em terceiro ou quarto. Em quarto ou quinto. E isso pode acontecer. Porque afinal de contas, ele também tá com o mesmo tipo de composto do Hamilton e do Bottas. E talvez não pare mais. É, meu amigo. Acho que deve ter quebrado a perda do mecânico. A gente pode observar na repetição. De que a perna dele ficou completamente na roda. Trazer esquerda do carro. O Thiago Master manda aqui o recado pra gente. Bruno dizendo o seguinte. Kimi vai ter a carteira nacional de habilitação caçada. Atropelou e nem foi prestar socorro à vítima. Tá vendo só, Fábio França? Pois é. E ficou estranho, né, Dinei? Porque não havia a menor possibilidade de o Kimi sair naquele instante. O mecânico estava inteiro ali à frente da roda. Quando houve um erro de comunicação grosseiro no pit do Kimi, a gente torce pra que não tenha acontecido nada de mais grave que o mecânico. Mas ele estava inteirinho ali na frente da roda, né? É que não tem mais o homem do pirulito, né, Juliana? Provavelmente o carro foi liberado sem todas as rodas afixadas, né? Enquanto isso, Lewis Hamilton faz o melhor primeiro setor da corrida. Será que é a Hummer Time agora? Não tá fácil não. O mecânico já foi pro hospital. O mecânico foi pro hospital, passou de maca e deve ter tido problemas sérios aí na perna. Diga, Alessandra. Aqui um perfil aqui no, no, da RTP mundial. Stop, 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 tem carro aqui, Mr. Está reflexão do que aconteceu. Arriba a velha e pede calma. Ao que me parece, o pneu não chegou nem a ser trocado, né? O traseiro esquerdo. É, tá. E como a roda não foi apertada, não tem o que fazer. Tem que abandonar, porque senão vai tomar pênalti e vai tomar multa. Além do que, é um risco danado. É, o Dinei, acabei de dizer. Tem aí a investigação agora, Juliane. Plano D, plano D. E o Vettel vai pro plano B. É, o Vettel vai tentar levar esse pneu macio até o final. Ele vai se arrastar na pista aí no final, mas ele está apostando que ele consegue. O plano B só pode ser isso, né? Porque a Ferrari parando relativamente cedo e colocando o pneu macio, eu estava pensando em fazer duas paradas e agora com a Mercedes indicando que vai fazer uma, eles vão mudar também. A investigação é em relação a essa liberação não segura do carro do Kimi Raikkonen. E como isso aconteceu já nos treinos livres, geralmente dá uma multa de 5 mil euros, esse tipo de infração. E a Ferrari escapou da multa no treino livre, então eu acho que não vai escapar agora. Ô, Dinei, eu acabei de dar a RT aqui de dar um retweet, olha lá, o Hamilton no rádio. Ok, Luz, nós estamos lutando com a rádio, mas o tempo de treino de treino de 34, então você está fazendo um bom trabalho, eu só preciso você em tag mode 2. O rádio do Hamilton realmente está horrível, até o engenheiro dele fala, a gente está com um pouquinho de dificuldade de te ouvir, mas o seu alvo é 34 baixo, ele está fazendo 34 e 7, então ele está fazendo o ritmo que os engenheiros estão pedindo para ele fazer. Pois é, ele está 11.7 do Bottas, na briga pela segunda colocação. Mas diga, Juliana, diga, Alessandra. Tem uma foto, uma imagem da TV congelada pelo perfil RTP mundial de Fórmula 1, eu acabei de dar a RT, quem me segue vai achar, quem não me segue segue agora, arroba Alves Alessandra, mostra a perna do mecânico dobrada, como se tivesse sido quebrada mesmo pela roda traseira direita do carro do Kimi Raico. Eu e o Castilho até nos lembramos de uma foto... Traseira esquerda. Traseira esquerda, né? Eu e o Castilho até nos lembramos de uma foto tradicionalíssima do futebol brasileiro, do Domício Pinheiro, que mostra o exato instante que o jogador Mirandinha, do São Paulo, né, Castilho, na época, tem a perna quebrada. Tomara que tenha ficado só numa perna quebrada mesmo, esse acidente do Kimi Raico ali nos boxes. Muito bem, gente, parando já pra segunda parada, Hulkenberg e Fernando Alonso também parou pra segunda parada. Tem bandeira, tinha bandeira amarela na segunda curva do setor, no segundo setor da corrida, mas já voltou com a bandeira verde de novo. Sebastián Vettel já completou a volta de número 40. Vamos caminhar, portanto, pra parte final da corrida. Ele tá sete segundos e meio à frente do Valtteri Bottas. Lewis Hamilton tá garantindo o lugarzinho no pódio, mas tá a 12 segundos do Bottas. É o terceiro colocado Hamilton com o Bottas em segundo. E aí, a Mercedes deve manter essa ordem, Castilho, pelo que você conhece do time da Mercedes? Ou alguma condição pode ter aí pra que Hamilton reivindique a segunda posição do Bottas? Não, eu acho que não. Eu acho que a Mercedes, até o ano passado, já teve, em um determinado momento, ela manteve o Bottas na frente, quando o campeonato tava ali pra ser decidido, já na reta final do campeonato. Então, eu acho que ela vai manter. Porque também, se ela obriga, na segunda corrida do campeonato, o piloto trocar de posição, é um desestímulo pro resto do ano terrível. E, em tese, o Bottas tá na briga por alguma coisa. Então, eu acho que ela vai manter o Hamilton pra ser segundo, ele vai ter que ganhar na pista mesmo, vai ter que ganhar no braço. Então, como a distância é relativamente grande, eu tenho a impressão que os dois estão aí só aguardando a questão do Pettel, dos pneus do Pettel funcionarem bem ou não até o fim da corrida. Não prove muito bem a conversa aí do Hamilton com o engenheiro, mas é interessante, ele, novamente, falando do alvo, né, o alvo de tempo de volta é 34 baixo, mas também falando, ainda vamos esperar um pouco pra tomar uma decisão. Será que eles, talvez, vão colocar, por exemplo, um super macio pra tentar ir pra cima no final? Eles estão bem longe, né, do Sebastian Bette no momento pra tentar isso. Mas pode ser, tá tendo essa discussão. Vamos tomar uma decisão depois. Mas o que será que é essa decisão, né? Band News FM, acelerando na velocidade no rádio. Band News! Totality, infra-blindados. Garantia de 10 anos contra a delaminação. Showroom, na avenida 9 de julho, 5.345. Bom, mas a situação realmente não é confortável, porque será que Bottas e Hamilton têm pneus pra ir até o fim e o Vettel não? Será que o Vettel tem pneu pra ir até o fim também e ficar gerenciando essa diferença de tempo? Ordinei. Então, a questão é complicada aí pro Sebastian Bette. A Mercedes pode estar aguardando a decisão da Ferrari pra saber o que é que ela tem que fazer. Diga. Não, e tem um detalhe nessa disputa interna da Mercedes. O Hamilton tem aí um pneu 5, 6, 7 voltas mais novo do que em relação ao que o Bottas tem nesse instante, né? Então, pro final da corrida, o desgaste de Bottas vai ser maior. A principal coisa no momento é que o Vettel não pode parar. Só vai no Tag 2, me diga qual é o tempo que vai ser, e vamos ver onde vamos chegar. O Hamilton tá reclamando aí da estratégia, que eles tão falando, olha, você tem que pilotar pra esse alvo aí e depois a gente vê o que a gente faz com a estratégia. E ele tá reclamando, eu tô pilotando pro alvo. Como sempre, o Hamilton não entende muito bem as estratégias que os engenheiros fazem. Exatamente, depois ele quer fazer a dele, enfim, a discussão realmente tá acirrada, Não tenha dúvida que ele tá esperando pra dar o bote em cima do Bottas e se bobear também em cima do Sebastian Vettel. Com relação ao Bottas, ele pode tirar na pista, né? Levando em consideração o desgaste maior do pneu do Bottas. E ele tá mais rápido, um 34, 4 contra um 35, 1 do Valtteri Bottas. A diferença cai pra 9,7. 9,7. Eles vão fechar a 43ª volta de um total de 57 voltas. As Bande News FM acelerando na velocidade do rádio. Sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens? Cal Tabiano, a única há mais de 90 anos no mercado de automóveis. Fala, Alessandra. É interessante que o Fernando Alonso tinha colocado o pneu médio também, eu até imaginei que ele pudesse fazer a mesma estratégia de ir com um pneu só, com uma parada de pneu só até o final. Mas ele parou, já há duas voltas ele parou e colocou o super macio, talvez por uma questão de ritmo. Mas a gente sabe que, eventualmente, o pneu desgasta mais lá no meio do pilotão, porque o Fernando Alonso tá lá no meio da refrega, lá entre o sétimo e oitavo colocação. Tem uma disputa muito grande ali. O Hamilton talvez esteja numa condição melhor, porque não tem essa disputa, mas tá indo buscar o companheiro de equipe também. Então, é uma referência, no mínimo. Esse pneu médio também pode dar um problema de rendimento, de performance muito grande, né? Hartley foi para os boxes fazer sua parada, ele cai para a décima quarta posição e lá na frente, Sebastian Vettel. Um, trinta e cinco, zero, setenta e oito. Tá sendo mais rápido do que Walter de Bottas, a diferença dele para o Bottas é de sete ponto seis. Hamilton é o terceiro. A nove, cento e trinta e dois do Bottas e a dezesseis ponto sete do Vettel. Agora, Castilho, a questão é dezesseis ponto sete do Hamilton para o Vettel. Não tem tempo suficiente para o Vettel fazer um pitch e voltar à frente do Hamilton. Não, não dá. Então, essa é a questão a ser resolvida agora pela estratégia da equipe. Agora, o Dinei mudando um pouquinho de assunto, a assessora de imprensa do Gasly, que é amiga da Juliane Serrazoli, deve estar lá com o coração aos pulos. O Gasly está em quarto. Se um dos três, de repente, tem um problema, ele pode ir para o pódio. Aí é que essa foto, que ela vai fazer certamente, vai valer muito, hein, Juliane? Olha o Bottas. É ele. Não deu para ouvir o rádio do Bottas aí, mas ela é italiana, né? Então, imagina a alegria que já não está a Fábio. Gasly é o quarto colocado. Estava em quinto no grid e agora é o quarto colocado. Está fazendo uma corridaça. Uma corridaça para ele. Depois tem o Magnussen em quinto. Huckenberg é o sexto. Ericsson o sétimo. Alonso o oitavo. Van Dorten é o nono colocado. Grosjean aparece na décima posição. E aí o Alonso vai conseguindo fazer a sua ultrapassagem em cima do carro da Sauber, do Ericsson e ganhando a sétima colocação, Fernando Alonso. Estou curioso para ver lá na frente Sebastián Vettel. Todos os três primeiros, uma parada só para Vettel, Bottas e Hamilton. O Gasly, que é o quarto colocado, parou duas vezes. Seguido pelo Magnussen, que é o quinto, também com duas paradas. Huckenberg também duas paradas em sexto. Alonso também duas paradas. Está na sétima posição. A briga, portanto, está lá na zona de pódio. E o Gasly só observando, torcendo para algum probleminha na frente para ele subir ao pódio. Volta de dúvida o quarenta e cinco será concluída dentro de instantes de um total de cinquenta e sete voltas, fala Hamilton. Está difícil para o Hamilton brigar se ele quer mudar a estratégia ou quer reclamar com o engenheiro, porque nem o engenheiro está conseguindo entender. É, ele continua perguntando. Está difícil para entender o Hamilton hoje, hein? A rádio dele, a comunicação está ruimzinha. O engenheiro fala, só estou ouvindo o barulho de vento. E o Tiago para poder arrumar essa história aí. O Caio Benito, o Caio Russo. O Jean, vamos mandar a turma aqui da Band lá para arrumar esse rádio deles aí, Ju. Aí resolve, hein? Não tenho dúvida disso. Mas o que ele tentou falar lá, você conseguiu compreender ou não? Bom, se nem o engenheiro entendeu, quem sou eu, né? Ele falou alguma coisa do C-Target Lap, né? Dessa volta, esse alvo de tempo que eles estão falando para ele seguir, que parece que ele não está concordando com isso, né? Mas nem o engenheiro entendeu. É, exatamente isso. O Grosjean continua na briga, vai tentando. Com o Ocon brigar ali por posições, o Grosjean está na décima segunda colocação. Atrás dele tem o Sérgio Pérez. É uma briga dura, o Ocon está na décima primeira colocação. O Erikson, que é o oitavo colocado, já tomou uma volta do líder da prova, que é o Sebastian Vettel. Vamos caminhar para o final da prova daqui a pouquinho. 46 voltas sendo concluídas de um total de 57. Ficarão faltando os 10 voltas dentro de instantes para o final do Grande Prêmio do Maranhão. Você acompanhando pela Band News FM a segunda prova do ano do Mundial de Fórmula 1. Band News FM acelerando na velocidade do rádio. Acompanhe a expedição do Atego pelo Brasil no site vozesdofutebol.com.br. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Fábio França, depois do Hamilton. Focante-se em chegar a passar esses caras em frente. Perceba o tempo que possui. O Vigero falando para ele focar em passar os retardatários. Ele está no meio de um monte de retardatários ali. Inclusive, já deu uma fritada no pneu, que não é uma coisa muito boa para ele fazer se ele vai até o final da corrida. E tenta fazer isso da maneira mais rápida possível. Se livrar desses retardatários que ele tem na frente. Não entendo. Ele quer saber qual é a expectativa do time para a volta dele. Qual é o tempo que ele tem que cravar. Ele ainda não entendeu isso. O Hamilton, é o seguinte. É a mais rápida que você conseguir, tá bom? Não tem muito mistério. Porque agora também não dá para mudar mais a estratégia da corrida. Faltando 10 voltas, você tem que garantir o uso do pneu, a qualidade mínima para ir até o final. É, agora o que tinha que fazer em termos de estratégia já era. Não tem... É ir até o final. Você comentou, Dinei, há pouco que o Sebastian Vettel ia colocar... Estava colocando uma volta já em cima do Marcos Erikson. É outro piloto que também está de pneu médio. O ritmo do Marcos Erikson ali na oitava colocação, 1,36. O Hamilton está correndo, virou a última volta, a 1,37. Talvez já possa ser uma sinalização de ritmo mais comprometido por conta da idade do pneu do Hamilton. A esquerda, o barge board estava embaixo do carro e a esquerda, o Palace. É o Grosjean. O Grosjean também está tentando falar alguma coisa para a rapaziada, mas o Grosjean fez pit stop agora há pouco e voltou na décima sexta posição. A equipe deu uma pequena vacilada na hora de colocar o carro em movimento outra vez. Exatamente isso, Castilinho. Sebastião Vettel lá na frente na primeira colocação. Vamos, portanto, para os instantes finais do grande prêmio do Bahrein. Sebastião Vettel, será que consegue se manter firme e forte com esse pneu num bom ritmo de corrida? 1,35, 0,19 foi o tempo dele na última volta. Contra 1,35, 0,188 do Valtteri Bottas. A diferença é pequena, mas existe em favor do Sebastião Vettel. Depois a gente observa o Hamilton, que está 11,9 atrás do Valtteri Bottas, com o tempo de 1,35, 0,73. Mas para quem largou lá atrás, perdeu cinco posições na largada pela troca de câmbio do carro nos treinamentos, até que está levando no lucro o Hamilton se conseguir chegar em terceiro e subir ao pódio, Alessandra. De novo, pelo jeito, era o Hamilton tentando falar, mas ele está quase... Era o Vettel tentando falar, mas está difícil, hein? As comunicações aí no Bahrein, complicadas aí, precisa dar uma melhorada na antena aí dessa pista. E aí, novamente a televisão mostrando o momento em que o carro do Kimi Raikkonen parou ali para fazer o pit-stop e a liberação irresponsável do carro. E nem chegou a trocar o pneu mesmo, né? É verdade, o Fabio França tinha chamado a atenção para isso e realmente acabou nem trocando o pneu antes de liberar. Curiosamente, dos ponteiros, das duas equipes, o Raikkonen seria então, em tese, o único piloto entre Ferrari e Mercedes que ia fazer a parte final da corrida com uma segunda parada. Isso talvez até desse chance ao Raikkonen, pelo menos pelo que a gente está observando no trem de corrida, de chegar na frente e ganhar essa corrida. Exatamente, seria um bom referencial para a gente, uma estratégia completamente diferente para o Kimi Raikkonen. Eu tinha apostado nele, hein? Exatamente, você perdeu também a tua boquinha. Poxa, amigo. Não vai levar sozinho mais para trás. Mas é surpreendente o ritmo do Vettel mesmo caindo agora com essa perna longuíssima aí com só o segundo jogo de pneus, né? E está andando forte porque está no mesmo ritmo aí. Só falando para manter esse ritmo, manter a cabeça baixa e o pneu do Vettel vai perder rendimento. O Vettel, lembrando, está com o pneu macio, o Hamilton e o Bottas estão com o pneu médio. Mas, por enquanto, o Bottas fez um 34,7 na última volta. Foi o que mais rápido andou dos três primeiros. Um 35,2 do Vettel deve estar negociando com retardatários. Um 35,012 do Lewis Hamilton. E Toto Wolff, junto com o Nick Lauda, conversando, devem passar as instruções. Estão aí tentando de todas as formas encontrar uma alternativa para o time da Mercedes dar o bote em cima de Sebastian Vettel. Consumo de pneus nesses instantes daqui para o final vai determinar aí um pouco esse ritmo de prova. E com esse pneu no limite, o ritmo de Hamilton também desgastando. A gente observa o pneu dianteiro direito. Quem conseguir segurar e salvar os pneus vai se dar bem aí, Castilho. É, então, agora esse, na verdade, é o tom da conversa dos engenheiros com seus respectivos pilotos. É orientá-los da melhor maneira possível e da forma pela qual eles possam aproveitar o máximo de rendimento e manter isso até o final. É claro que, nesse caso, a Ferrari é que torna-se um pouco mais vulnerável do que a própria equipe Mercedes, cujos dois carros estão equipados com um pneu médio. Exatamente isso. Então, resta saber se o Vettel vai conseguir se segurar na pista ou se a Mercedes tem alguma coisa ainda na manga do colete para dar a volta em cima do Vettel e conseguir a vitória. Vettel vem para tentar a sua segunda vitória seguida em duas corridas no campeonato deste ano. Uma vitória para o Vettel vai fortalecer o demais desse campeonato, Alessandra. Ah, com certeza. Daqui a pouco a gente já atualiza aí a tabela de classificação. Tabela nova, Adinei. Agora, essa tabela da NASA aqui, cada temporada é uma melhor do que a outra. Chamando a atenção, Adinei, também... Só está com o ralo até, né? Ah, com certeza. O Stoffel Vantort, companheiro de equipe do Fernando Alonso, é ali quem tem a menor diferença e está atacando o Marcos Eriksson. Marcos Eriksson que está se mantendo na oitava colocação. A gente pode imaginar a ansiedade dele para conseguir se manter na zona de pontos, porque desde 2015 o Marcos Eriksson não consegue pontuar na Fórmula 1. Essa corrida realmente mostrando aí a perspectiva de ele conseguir, mas o Stoffel Vantort com muita chance de levar essa posição em seu oitavo lugar. Adinei, faltam sete voltas, seis agora, e a diferença do Bottas para o Vettel já caiu para quatro segundos, né? Exatamente. Quatro pontos alguma coisinha, então vem caindo consideravelmente. Isso é o pneu do Sebastião Vettel, ou ele está poupando e economizando, porque chegar uma coisa passar e outra, e ter um pouco de gás, ou o Bottas está realmente mais forte e está colocando uma punta na cabeça do time da Ferrari, para saber como é que se comporta com o Sebastião Vettel. Eu acho que ele tem que arriscar agora e até o final da corrida, e não quer saber de salvar pontos, não. Ele vai para o tudo ou nada. Vamos ver se dá certo essa estratégia aí do time da Ferrari. Portanto, um final de prova que pode ser mais emocionante do que a gente imaginava. Band News FM, acelerando a velocidade do rádio. Band News. Totality, imbra blindados. Garantia de dez anos contra a delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5.345. Fábio, daqui a pouco o ouvinte pode participar com a gente aqui, acabar um pouco com essa ansiedade nossa. Claro, 11, 9, 9, 9, 5, 9, 2, 100. Não está fácil para ninguém. Volta de 2021 será completada. Ficarão faltando seis voltas para acabar o grande prêmio do Bahrein. E aí, vai da Vettel. Mercedes pode surpreender no final com Bottas em segundo e Hamilton em terceiro. A diferença cai para 3,7. Valtteri Bottas está a 3,7 do Sebastian Vettel. E aí, vem Hamilton. Reclamando para a bandeira azul, para a rapazeta. Tem que tacar uma sinalização azul aí para os retabatários. E o Vettel, vai conseguir se segurar ou não? Seis voltas para acabar o grande prêmio. A diferença de Bottas foi reduzida para 3,5. A diferença de Bottas para o Vettel. 3,2 agora. Está mais rápido o Valtteri Bottas do que Sebastian Vettel. Um segundo por volta é suficiente para as últimas três voltas. Seria um espetáculo nesse final de prova. Vai da Ferrari com o Vettel. Ou Bottas vai para o tudo ou nada. Hamilton fica só na torcida em terceiro. Também com seu lugarzinho sendo assegurado no pódio. Mas está louco para ver se pega do Bottas e o Vettel lá na frente. E torcendo, lógico, para os dois se enroscarem e ele ficar a sobrar no colo dele a vitória. E o Gasly, mais que nunca, já está satisfeito com o quarto lugar. Imagine cair no colo dele um pódio. Seria extraordinário. O cara vai ficar sem dormir até dezembro. Magnussi é o quinto colocado. Hulkenberg é o sexto. Espera um pouquinho. Nessa ansiedade, o cara com essa calma, o time da Mercedes, o que está acontecendo? Olha, diga aí, Ju. É, só estou falando que ele não tem mais retardatários para ultrapassar. E agora ele pode sentar a bota aí e tentar ir atrás do Vettel. Depois você vai lá na Mercedes, pergunta quem é. E mais que isso, pergunta o que ele tomou. Também quero. Às vezes a gente precisa, né? O Bottas também é, ele é muito calmo, né? Então eu acho que funciona esse tipo de comunicação aí. Vettel é o primeiro colocado. Volta de número 52 concluídas. Vamos para os instantes finais. Ele vai fechar dentro de instantes a 53ª volta de um total de 57. Band News FM acelerando na velocidade do rádio. Sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens? Cal Tabiano, a única há mais de 90 anos no mercado de automóveis. Essa Fórmula 1 é fantástica, com tanta tecnologia e tal. O famoso sinal da placa continua, Castilinho? Continua. Desde a época em que eu comecei a cobrir isso, na década de 70. Mudou um pouco a placa, que agora era um pouco mais bonitinha, mais artisticamente, esteticamente melhor, mas já é a mesma coisa. Mesma coisa. É a sinalização da placa que passa pela Moreto. Será que os pilotos olham para isso ainda ou... Eu acho que olha, né? Tem, tem. Tem, tem. Ela é super importante na comunicação aí. Precisa ver se o reino agora não atrapalha para eles olharem para a mureta do boxe, né? Porque é uma barreira ali à frente deles. A chinela em cima da cabeça deles, né? O próprio. A sandália? É. É chinela, né? Vamos lá. Rodinei, eu acho que essa final que está prometendo ser emocionante vai ser um teste... Vai chegando. ...importante para o Bottas, entendeu? Ver se ele assume agora uma condição de que tem condição de brigar por uma vitória ou como é que ele vai se portar na hora que tiver condição de ultrapassar. Eu acho que em algum momento ele vai ter essa oportunidade. E vai chegando, vai chegando o Valtteri Bottas para cima de Sebastian Vettel. O final de corrida vai ser sensacional. Vamos ver como é que se comporta o carro do Vettel. Já está no limite o pneu do carro do Vettel. Bottas com o pneu macio já está um pouco diferente. Atrás vem Hamilton passando pelos retardatários. É o terceiro colocado. Vai Bottas, vai Bottas. Vai chegando 1.3 a diferença de Bottas para a Vettel. Já está no visual. Já está no retrovisor do carro do Sebastian Vettel. A Ferrari já vai informando o Sebastian Vettel que vem dificuldade aí pela frente. Ou pelo menos na parte de trás porque o carro está chegando do Bottas. Lá vem ele. Lá vem Bottas. Acelerando forte. Vai reduzindo a cada metro a diferença. Vettel agora vai ter que mostrar. Se estava poupando equipamento ou se realmente está no limite. A diferença é de um segundo e meio. Já foi menor. Vamos ver aí 1.35.8 a última volta do Vettel. 1.34.6 a do Bottas. E o Bottas já está travando o pneu e tudo um pouco mais. Para levar o carro ao limite e chegar lá na frente para disputar com o Sebastian Vettel. A experiência pode contar da diferença aí. Vettel tetracampeão do mundo. Vamos ver como é que ele vai se defender. E o Bottas mais atrás vem na briga para se posicionar melhor dentro da equipe. E ele vem forte agora com o time da Mercedes. Lewis Hamilton está a 11.116 do Bottas e a 12.457 do Vettel. Não está nessa briga Lewis Hamilton. Mas está só esperando herdar alguma coisa se a briga for mais acirrada lá na frente. Sebastian Vettel vem para ele. 14 quilômetros para acabar a corrida. Volta de número 55 vai ser concluída de um total de 57. Ficarão faltando duas voltas daqui a pouco para o final do grande prêmio do Bahrein. E um final que vem com muita emoção. 1.1. Lá vem Vettel. Acelerando forte um 35.7. A verdade é que o Vettel está mantendo o ritmo e o Bottas demorou um pouquinho na última volta. Também andou na casa de um 35.4. Vettel vai ganhando metro a metro importantíssimo para ele defender a posição. Para ele ir para a segunda vitória do ano. É o time da Ferrari que já perdeu o Kimi Raikkonen no acidente dos boxes do pit stop do Kimi. Atropelou o piloto. Erro do time. E o Kimi saiu da corrida. Estava com o lugar garantido quase também no pódio. Lewis Hamilton. Bottas vai entrar na zona de DRS agora. E vai entrar para abrir a asa. Menos de um segundo. Agora ele vai embutir de vez porque ele pode abrir a asa nesta zona que permite. E aí vai dar mais downforce e o carro ganha mais força. Ganha mais potência e vai para cima. Lá vem Sebastião Vettel. Volta para um segundo talvez a diferença. Tem que ser abaixo de um segundo para que ele possa abrir a asa. Lá vem Vettel gerenciando. 55 voltas concluídas deste momento. Abrindo duas voltas para terminar o grande prêmio do Bahrein. Uma final emocionante. Na segunda prova do ano. Lá vem Vettel. Já vai abrindo a asa. Agora volta de Bottas a passo de um segundo. Cai para meio segundo a diferença. Acelera. Vai para o tudo ou nada. Volta de Bottas. Menos de um meio segundo. 448. Sobe para 648 milésimos. Mas está ainda com a possibilidade da abertura da asa. Lá vem Volta de Bottas apertando. O tetracampeão Sebastião Vettel vai ter que mostrar toda a sua habilidade. Para conseguir segurar e defender esta primeira posição. Volta de Bottas foi instruído pelo time para atacar. Para ir para o tudo ou nada no final da corrida. Hamilton fica só na expectativa. É o terceiro colocado. Momento de tensão no final de prova no grande prêmio do Bahrein. Na disputa só pela primeira posição. Vem Sebastião Vettel. Ele vai conseguindo se defender. Vai para tudo ou nada. Chega a Bottas. Vai acelerando. No retrovisor cheio de Sebastião Vettel. Ele vem no final da corrida. No começo da curva. Embutido forte. Vettel traciona. Vai para cima. 56ª volta sendo concluída dentro de instantes. Vamos para a volta final daqui a pouco. Últimos metros. Últimos momentos do grande prêmio. Num duelo sensacional. Um grande prêmio bem movimentado desde a largada nesta segunda etapa do ano. É o Bahrein proporcionando um show da Fórmula 1. Sebastião Vettel em primeira volta. Ele Bottas em segundo. Ele passa. Passa e completa pela última volta. Lá vem ele. Vai para a volta final. Colado. Bottas vai para cima do Vettel. Embutiu. Vai com tudo. Coloca lado a lado. Dianteira com traseira. Defende Sebastião Vettel. Momentos angustiantes para o time da Ferrari. Metros finais. De disputa sensacional na briga pela primeira posição. É o tetracampeão mostrando a sua habilidade. Sebastião Vettel vai defendendo como pode. Valtre Bottas de novo. Vai tentar mais uma oportunidade. Vai ter que embutir. Vai ter que preparar nas curvas finais a sua manobra. Lá vem ele. Apertando. Está com mais pneus neste momento. Volta de Bottas. Sebastião Vettel é o primeiro colocado. Menos de um segundo a diferença entre os dois. Um show de pilotagem de Vettel até aqui. Arriscando tudo e um pouco mais. Volta de Bottas. Hamilton assiste de Canarote na terceira colocação. Também garantindo. Trava a roda Sebastião Vettel. O pneu está ruim. Ele vai ainda desgastando. Levando o carro ao limite para poder se defender nesta primeira posição. Mais de 300 km por hora. Sebastião Vettel. Instantes finais. Ele está rezando para ver a bandeira quadriculada à sua frente. Últimas curvas. Uma curva a mais longa de toda a história para Sebastião Vettel nesta pressão forte. De Volta de Bottas. Lá vem ele. Tem retardatário. Tem Renault pela frente. Ele quase estaciona o carro. É. Vai passando o carro da McLaren. Vai ali. Na briga sensacional. Lá vem Sebastião Vettel. Defendendo brilhantemente. Um show de pilotagem. Vai receber a bandeira quadriculada. Lá vem Vettel. Lá vem Vettel. Lá vem Vettel. Ganha o grande prêmio do Marém. Sensacional Sebastião Vettel. Parece que não. Gerard Berger dá a bandeira quadriculada. Para Sebastião Vettel em primeiro. Para Valtre e Bottas na segunda posição. Parece que é fácil meu amigo. Mas não é não. Você chegar no final de prova assim. Defender essa posição. Com o pneu no limite. Com o carro instável. Você tem que segurar. Esse mil cavalos de força acelerando. E atrás bufando o Mercedes. Como de Vitória de Valtre e Bottas. Um show de pilotagem de Sebastião Vettel. Ele vence portanto a segunda do ano. Marca pontos importantes. Bottas chega em segundo. E Hamilton chega na terceira posição. Gasly também vai comemorar até dezembro. Na quarta colocação com Magnussen em quinto. Huckenberg em sexto. Alonso em sétimo também na zona de pontuação. Vai Vettel. Pode comemorar. Parece decisão de título. Estas decisões foram feitas. Estas foram feitas. Para as últimas 10 laps. Graças, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Graças. Graças davvero. Uhul. O Vettel falando. Esses pneus tinham acabado. Esses pneus tinham acabado. As últimas voltas. Eles tinham completamente acabado. Mamma mia. E o Gasly vai festejar mais do que o Vettel. Mais do que o Mercedes. O time dele está. Quarto lugar para a Pierre Gasly. Exalando tudo e um pouco mais de felicidade na quarta posição. Italiano. Tudo italiano. Claro. Tutu bonavente. Ô, Dinei. Diga. E aí, o Alonso vai cumprimentar o Gasly lá ou não? Olha, se não me engano, o melhor resultado da McLaren nos últimos três anos com a Honda foi o quinto lugar. Alguns quintos lugares que o Alonso conseguiu. Eles nunca conseguiram o quarto lugar. Então, a Honda com duas... Toro Rosso com duas corridas com o motor Honda consegue o quarto lugar. Olha o Gasly. E a Honda? Como é que deve estar? Inacreditável. A Honda vai mandar um presente para o Vettel, né? O Gasly falando, inacreditável E levando em consideração Que um era o piloto Alonso Bicampeão do mundo, o outro é o Gasly Que é o mistreante, inclusive tem que ir Tem um peso enorme Esse quarto lugar pra Honda E pra equipe Toro Rosso Mas muita calma nessa hora, viu gente Porque Fernando Alonso Ó o Gasly Fernando Alonso é o quarto no campeonato Viu, na classificação aqui Depois a gente vai atualizar Mas devagar e sempre, a McLaren Tá chegando também É o Gasly falando ali Agora nós Foi o Gasly esse último rádio mesmo? Pelo que eu entendi Bom, se foi, foi engraçado Porque ele fala, agora nós podemos Brigar, foi a mesma coisa que o Alonso Falou na última corrida Será que tem alguma provocação aí? Talvez Vindo da Toro Rosso, que é bem irreverente Nas comunicações sempre, não duvido não Meu amigo, só pra estacionar esse carro Na primeira posição do Vettel Já tem que ganhar um título Ele já parou certinho ali, nem tocou E não tem Olha o Dinei Nossos ouvintes sempre nos ajudando, né? O Alan Nogueira lá do Rio Dizendo, né? Você lembra de qual foi o outro piloto Que conseguiu um quarto Conseguiu um resultado Um quarto lugar, né? Com a Toro Rosso Venceu, né? Na verdade, Sebastião Vettel Olha a vibração do Vettel na segunda posição, Alessandra É festa de título Porque realmente foi uma vitória no braço Foi uma vitória no braço da experiência Sem pneu Exatamente, com pneu na lona E exatamente, agora ele cumprimenta o Bottas Bottas cumprimentando Ele vai pra vir, não quer saber Ele quer pro braço dos mecânicos Quer quem pro braço da equipe Ele vai pros braços Uma festa sensacional de Sebastião Vettel Porque a corrida não foi fácil não, meu amigo Daqui a pouco tô louco pra ouvir o que ele vai dizer Daqui a pouco, Sebastião Vettel Uma vitória extraordinária É a segunda dele seguida no campeonato A tua tabela da NASA tá como aí, Alessandra? Apontando 50 pontos pra Sebastião Vettel Hamilton em segundo com 33 O Bottas com 22 E quem aparece em quarto? Fernando Alonso com 16 pontos É uma diferença enorme para quem tá lá na frente Mas uma vida bem diferente do Fernando Alonso Esse ano na McLaren Mas de qualquer forma Ninguém vai tirar o brilho de Pierre Gasly Conseguindo esse quarto lugar com uma Toro Rosso Lembrando, né? Outro piloto que fez grande resultado com Toro Rosso Venceu, na verdade, Sebastião Vettel Ih, mas já faz quase 10 anos Pois é, e o som de Rojão volta de novo na minha cabeça Com a festa total Uma festa total No grande prêmio do Bahrein Que festa bonita aí, hein, Juliane? Sim, bonito e interessante Ver o Helmut Marco, né? Que é o consultor da Red Bull Ele foi até a Toro Rosso Num dia terrível pra Red Bull, né? Abandonaram com os dois carros Ele foi até a Toro Rosso E cumprimentou um a um Os membros da equipe de Toro Rosso E o cabelo do Vettel, hein? Tá na tigelinha ainda? Tá crescendo ainda bem, né? Ufa! Foi quem que cortou o cabelo dele, hein? Acho que uma das filhas, né? Alguma coisa foi promessa Alguma coisa aconteceu O Vettel veio com esse cabelo Pra gente se acostumar com o Reilo A gente achava que o Reilo Era a coisa mais feia da Fórmula 1 O corte de cabelo do Vettel Veio reabilitar o Reilo Pois é, não O filho ter errado o corte de cabelo dele Tudo bem O duro é ele manter, né? Pois não Tá rolando a conversa aí Dos pilotos na antissala Antes do pódio E o Vettel falando que Aikonua Me avisaram que tinha mais 34 voltas Pra fazer Que eu ia ficar com aquele pneu Eu falei Nossa, eu acho que não vou conseguir segurar não E as últimas 10 voltas Tava muito difícil Exatamente E o Hamilton e o Vettel Continuam Não se olhando, né? Pelo menos nesse momento É o que aparece É, exatamente Não tem Aliás, falando em cabelo, hein? É, né? Esse cabelo do Hamilton Também, né? Acho que ele quis se Bom, o do Bottas é o melhor Que tá raspado, né? Na dúvida Melhor sei Exatamente Rápido intervalo comercial Voltamos já já com o pódio Band News FM Acelerando na velocidade do rádio Vai pra área, vai pra área Deixa eu contar uma coisa rapidinho pra você Quem é motorista vai gostar A Mercedes-Benz tá rodando as estradas do país Pra encontrar as histórias mais emocionantes Dos caminhoneiros E a paixão pelo futebol São histórias reais De pessoas como você E como eu Chuta, chuta Que não param no futebol Nem pra gravar essa mensagem Vai, 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 vai Acompanhe tudo em Vozes do futebol ponto com ponto BR Mercedes-Benz A marca que todo mundo confia Seja gentil Seja o trânsito seguro Segurança incontestável E alívio para o seu bolso Na hora de blindar seu próximo carro Conheça o Space Glass Na Totality Embra Blindados Certificado pelos laboratórios Mais competentes do mundo O Space Glass tem 10 anos De garantia contra a delaminação Isso garante o valor de seu carro Na hora da revenda Venha conhecer o Space Glass E os melhores seminovos blindados Na Totality Da Avenida Nove de Julho Cinco três quatro cinco Acesse totalblindados ponto com ponto BR Cinto de segurança Salva vidas Você conhece a corretora de seguros Cautabiano? Cinto, conforto e segurança Da tradicional marca Cautabiano Também nos seus seguros Além da proteção para veículos e frotas Você pode contar com seguros de vida Viagem, residencial, empresarial E muito mais A corretora Cautabiano Trabalha com as melhores seguradoras do mercado Para garantir a sua segurança Ou da sua empresa Saiba mais em cautabiano ponto com ponto BR Ou ligue para onze três meia meia quatro Três mil Corretora de seguros Cautabiano Nessa marca Você sabe que pode confiar E no alemão Para Sebastian Vettel Vencendo a segunda do ano Ou um E agora o hino italiano pela equipe Ferrari E agora o hino italiano pela equipe Ferrari E agora o hino italiano pela equipe Ferrari Ah rapaz, o Vettel feliz da vida né, levantando esse bonito troféu Que são 50 pontos, pontos importantíssimos num campeonato que se mostra pelo menos a princípio O Odinei mais disputado, mais competitivo do que foram os últimos né São 17 aí de vantagem pro Hamilton Ô Ju, aí tem bebida alcoólica aí ou o champanhe é disfarçado? Vamos ver pela reação do Valtteri Bottas É que o Kimi não tá aí a referência, não dá pra saber Não, mas o Bottas é outra referência também Mas não, não é bebida alcoólica aqui não Então é aquela cheia tão doce né, aquela bebidinha doce né, espumante É, é uma bebida frutada sem álcool Que o Kimi Raikkonen costuma cuspir fora E que felicidade no Hamilton hein Nossa senhora Nossa, contagiante né Olha lá, parece que ele tá na roda da fortuna Só que não O Vettel ficou sozinho, não tem ninguém pra dançar com ele O Bob ficou sozinho E o Hamilton não quer jogar o champanhe no... Ele quer jogar a garrafa na cabeça do Vettel Jogou um pouquinho assim, muito de má vontade Mas a vontade dele é jogar a garrafa né O fundo de preferência é na frente E aí a vitória portanto de Sebastião Vettel Em cima do time da Mercedes, diga O Vettel quis brindar com o Hamilton E o Hamilton virou a cara Pois é, não, desde quando a gente entrou na sala Esse é o Marreto, não adianta Se ele ganha, ele que dá o sorrisinho, vai lá e tal Isso é um papelão do Hamilton O Hamilton não podia ser assim né É uma larga em nona, eu queria o que né Tá bom, coxa Também acho Saber que não dá pra vencer todo Claro É uma questão de educação, Castilho de Andrade Pois é, então O primeiro duelo entre dois tetracampeões Na história da Fórmula 1 O Vettel sai na frente desse campeonato Que promete realmente colocar frente a frente Um deles provavelmente vai ser pentacampeão no final desse ano No momento o Vettel tá largando na frente Com 17 pontos de vantagem, como a gente já falou 50 pontos pro Sebastian Vettel 33 pro Lewis Hamilton O Bottas vem atrás com 22 E Fernando Alonso em quarto com 16 pontos Vamos ouvir só um pedacinho Quem é que vai entrevistar aí, Ju? David Coulter Só uma perguntinha pro Vettel As primeiras perguntas pra gente não atrasar muito Acho que eu falei no rádio com 10 voltas pro final Que eu não tava conseguindo fazer isso Mas eu falei Doenteiro Não é possível que eu vou conseguir manter esse pneu E o Vettel O Vettel tava chegando Eu tentei manter o pneu o mais vivo possível Porque no final do Stint Ele sabia que as necessidades iam ser mais rápidas O plano original era fazer duas paradas Então, no meio desse caminho O engenheiro pediu pra fazer o pneu durar E funcionou Felizmente, Walter, ele não teve volta o suficiente Então, ainda bem que ele não teve volta o suficiente pra não passar A pergunta pro Bottas Como que tá na sua mente Sabendo que você tá tão perto de passar O Vettel E o Bottas fala Eu tava vendo tudo vermelho Eu sabia que eu tava num composto médio E que eu tinha chance de passar Porque ele ia ter dificuldade no final Mas não foi o suficiente Eu consegui enxergar Mas não foi o suficiente Então, eu foquei em enxergar esse ano Eu sabia que eu tinha bastante vantagem Porque eu tinha parado antes Mas eu não sabia como seria o ritmo deles Porque eles iam colocar o pneu médio E eles não iam parar demais Essa estratégia colocou a gente em muito estresse E muita pressão E naquele momento a gente não tinha nada a perder Então, a gente podia ou ficar Não parar mais E tentar vencer E isso deu certo Vencer com essas condições Dá um gosto ainda melhor O Bottas falando que é muito desapontador Ele teve um ritmo E chegar tão perto de vencer E ainda assim chegar em segundo Mas da próxima vez vai ser diferente Agora o Réber Vamos ouvir o Réber Só para finalizar Falando sobre o rádio Que a equipe não conseguia ouvir E que ele parecia um pouco frustrado Ele disse que está feliz Primeiro parabéns para o Sebastian Walter fez um grande trabalho Esse final de semana Foi uma questão de limitação de Thanos Porque ele largou em sétimo Foi um pouco frustrante Porque os engenheiros Não conseguiam me ouvir A comunicação foi difícil E ele estava tentando chegar No Sebastian E não sabia exatamente o que fazer Porque ele não conseguia se comunicar bem Com o engenheiro Aí portanto Já deu para a gente ter uma noção Dos três pilotos que foram ao pódio Como é que está a sensação de cada um Vettel vencendo Bottas em segundo Hamilton na terceira posição Gasly comemorando como se fosse a vitória Em quarto lugar Ainda pontuado Magnúcia em quinto Fuckenberg em sexto Alonso em sétimo O Van Dorn em oitavo Ericsson em nono E o Ocon Na décima posição E daqui uma semana Já tem outra corrida É isso? Na madrugada GP da China Grande prêmio da China Começou com toda a velocidade Realmente essa Fórmula 1 Ah, são 21 corridas Tem que ir achatando aí no mês Porque senão não cabe Exatamente Tem bastante corrida esse ano Ju, um beijo aí E você volta ao longo da programação Com mais detalhes e curiosidades para a gente É isso e parabéns pelo trabalho, Juliane Obrigado Estou indo agora para o cercadinho Para ouvir os pilotos E eu ainda hoje Não ainda hoje Mas às três horas da manhã Já estou indo para a China Chego ainda na segunda-feira lá Que tem que correr para ir para lá E acostumar com o fuso E daqui a semana que vem Começa tudo de novo Numa pista bem diferente Até um clima muito diferente Vamos ver o que vai acontecer lá Tá bom Vai para a China Abra o olho, hein? Fica atento Para deixar Um beijo Um beijo a Juliane Castilinho Obrigado pela visita, Castilho E mais uma vez Nos ajudando aqui na transmissão Eu que agradeço É sempre um prazer Participar aqui da transmissão Dinei A gente está abrindo a temporada Eu estou bastante satisfeito Com o que a gente está vendo Eu tenho a impressão Que o público da Fórmula 1 Deve estar gostando bastante E vamos agora para a terceira etapa No circuito de Xangai Exatamente Trabalhando atentamente Com o GP Brasil, né? Sem dúvida nenhuma Trabalhando Cuidando do site Cuidando das coisas Ingressos à venda Vamos ter também aqui E nos dias 9, 10 e 11 de novembro Sem dúvida alguma Um grande, grande prêmio do Brasil Legal Filipinho, gostou da corrida? Gostei muito Oh, que beleza Você estava torcendo para o Vettel Ou para o Hamilton? Para o Vettel Para o Vettel Parabéns E hoje à tarde tem Corinthians e Palmeiras Você vai torcer para o Palmeiras É isso? Não, é Corinthians É Corinthians Então tá bom Um beijo, Filipinho Um beijo em todo mundo lá Alessandra Um beijo, Odinei Um beijo para todos os ouvintes Muito obrigado pela interação Muito obrigada por todos os toques Todas as piadas Os comentários E queria lembrar que o Castilho Trouxe aqui o Felipe Só que a Renata Que é a outra filha do Castilho Ficou chateada Que não falou o nome dela No ar Então vamos fazer o registro Da Renata também Que tinha outro compromisso Não pôde vir aqui acompanhar E a Regina também vai ficar chateada Se a gente não falar o nome dela É, falando o nome da família Agora tem que falar da mãe também, né? Faz o seguinte Na próxima a gente vai transmitir Lá na tua casa Adorei a ideia Prazer, a gente prepara uma ceia Porque vai ser de madrugada De madrugada Gostei Tamo baixando por lá Beijo pra todo mundo Até semana que vem Fábio França Obrigado, rapazinha Vamos agradecer os ouvintes também Esses caras nos ajudam muito Esses ouvintes da Band News Vou dizer um negócio pra vocês Se ajudam, hein, Odinei Todo mundo ligado aqui Mandando WhatsApp No 11 999-592-100 Valeu, Odinei Até a próxima Até a próxima Até a Patrícia Pessoa Tá dizendo Esse révelo é um chato Aqui no final do trânsito Mas no fim Tássia Vettel Que foi o primeiro colocado Então domingo que vem De madrugada Pra você que curte As emoções da Fórmula 1 Tem o grande prêmio Tássia E na hoje Venceu Vettel Com Bottas em segundo E com Hamilton Na terceira posição Band News FM Acelerando na velocidade Do rádio